Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos nesse ano de 2019 e declaro aberta a primeira reunião pública ordinária de 2019 da diretoria colegiada da ANEL. E aproveito esse momento para desejar que 2019 traga muita energia e saúde a todos e que seja um excelente ano para todos os integrantes do setor elétrico, um ano de superação de desafios. Hoje temos quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar, quórum completo. E a presidência comunica que, na quarta-feira, dia 23, no Auditório 1 da ANEL, o professor de Economia Flávio Menezes realizará a palestra Desenhos de Mercado de Energia e de Leilões Experiência Internacional como parte do ciclo regulatório em debate. O convidado desta edição é professor e pesquisador da Universidade de Kinsland, na Austrália. E na sexta-feira, dia 25, também acontecerá no Auditório 1 da ANEL a palestra Mercado, Firma e Blockchain, Desafio Jurídico das Novas Tecnologias. O evento é organizado pela AGU e conta com o apoio da ANEL. Tem como objetivo apresentar os resultados dos estudos realizados pelo professor Marco Antônio Rios da Nóbrega, no MIT, relacionados a mercado, firma e blockchain. Então, já começamos o ano com bastante atividades aqui na agência. Feitos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação de duas atas. Primeiro, da ata da 47ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, que foi a última reunião ordinária de 2018. E também a ata da 10ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria, também de 2018. Sr. Diretor-Geral, antes de passar para a aprovação, queria apenas fazer aqui também uma... Considerando que nós estamos aqui na primeira reunião do ano, acho que é importante também reiterar que, inicialmente dizer que a todos os brasileiros e brasileiras que estamos aqui nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores, aos presentes aqui também na nossa primeira reunião pública, que essa reunião se inicia com grande entusiasmo e compromissos renovados de continuarmos avançando em temas importantes de interesse de nossa maior razão de ser, que é o consumidor brasileiro e do setor elétrico em geral. Como bem citado por vossa senhoria, os desafios são enormes. Temos uma pauta bastante extensa. Esse período que antecedeu a reunião, a primeira reunião pública, foi um período que a diretoria teve fazendo nossos planejamentos, discutindo os temas que vão iniciar as discussões ao longo do ano. E desejar também, me juntar à vossa senhoria, no sentido de desejar a todos um ano de muitas conquistas e muitos avanços. Essa é a nossa mensagem. Ok, então, feito o registro pelo diretor Sandoval, não tem manifestação dos senhores diretores sobre as atas, estão aprovadas as duas atas, a da 47ª reunião pública ordinária e da 10ª extraordinária. Solicito agora que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia. Informo a todos que a pauta foi publicada desde a quinta-feira passada, com 67 itens. Vamos deliberar primeiro o bloco, que são os itens 8 a 67. E foram retirados do bloco os itens 28 e 32. Não há itens destacados do bloco. Não há pedido de sustentação oral apenas para o item 3 da pauta. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiros itens do bloco, de número 8 a 67, exceto os itens 28 e 32 retirados. Depois, já considerando todos os pedidos de ordem de preferência e sustentação, os itens 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 2. Informo ainda que os itens 8 e 9 do bloco são ratificações dos processos proferidos na última reunião extraordinária, a 10ª reunião extraordinária. Ok. Então, como enunciado pelo nosso secretário-geral, o item 28 e o item 32 estão retirados da pauta. Logo, deixam de constar da pauta da reunião de diretoria. Já foi apresentada a ordem de julgamento. Então, submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco. Lembrando que o 28 e o 32 estão excluídos, foram retirados de pauta pelos respectivos relatores. E ressaltando também que o item 8 e o item 9 tratam, chama a atenção especial, de ratificação da decisão proferida ao item 8 da 10ª reunião pública extraordinária. E o item 9 também, ratificação de decisão proferida da 10ª reunião pública extraordinária. Lembrando que essa reunião foi realizada sem um rito extraordinário, sem o prazo tradicional de antecedência. Então, está facultado aos interessados, na sessão de hoje, proferirem sustentação oral, se tiver interesse, mas, pelo visto, não há interesse dos interessados. Então, feito esse registro, submeto aos senhores diretores a votação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Senhor diretor-geral, só uma consideração aqui no bloco. Eu tenho dois itens no bloco. O item 30 e o item 8. Havia um questionamento mais a nível de questão de formalidade, tendo em vista que o item 30 é um pedido de reconsideração interposto pela CIGAS em face do processo em que o doutor Sandoval foi relator, na qual aprovou com o despacho a desverticalização da Amazonas. E, considerando o item 8, que é a anuência dos contratos de Amazonas D para Amazonas GT, e como a CIGAS anuiu nesses contratos, já chegou devidamente assinado, a gente está julgando o item 30 pela perda do objeto, e a gente manteve em pauta o item 8, que é a anuência dos contratos. Então, só para fazer esse esclarecimento, para a gente deixar... Ontem, na prévia, a gente havia conversado, para deixar esclarecido para os demais diretores. E, na sequência, eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco, com exceção do item 12, porque sou impedido de deliberar a respeito desse item, uma vez que prolatei a primeira decisão quando superintendente da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade. Também voto pela aprovação do bloco, e proclamo que a diretoria da ANEL aprovou, por unanimidade dos votantes, o bloco, feito o registro que, no item 12, tivemos quatro votantes, em razão do impedimento do diretor Sandoval. Solicito que o secretário-geral, então, enuncie o primeiro processo para a ordem de julgamento. Item 1 da pauta, processo número 48.500.00.3578.2018-41. Assunto. Homologação do resultado de adjudicação do objeto dos leilões número 5 de 2018 e 6 de 2018, denominados Leilões de Energia Existente A1 e A2 de 2018, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, feita ao Zaneto. Diretor, Sandoval de Araújo, feita ao Zaneto. Em 7 de dezembro de 2018, foram realizados, em plataforma operacional disponibilizada na rede mundial de computadores, internet, os leilões 5 e 6 de 2018, destinados à contratação de energia elétrica de empreendimento de geração existente, com início de suprimento em 1 de janeiro de 2019, o leilão A-1, e 1 de janeiro de 2020, leilão A-2, por meio de CCEARs, com vigência de dois anos. No leilão A-1 de 2018, foram negociados quatro lotes de 1 megawatt médio cada, que perfazem 70 gigawatt-hora, ao preço de R$ 142,99 o megawatt-hora, totalizando o valor comercializado de R$ 10.034.466,24, sendo verificado nesse certame deságio de 15,89%, considerando o preço inicial de R$ 170,00 o megawatt-hora. A energia foi comercializada apenas entre um gerador-vendedor, qualificado como comercializador de energia, e uma compradora. No leilão A-2, foram negociados 359 lotes de 1 megawatt médio cada, que perfazem 6,6 terawatt-hora, ao preço de venda médio de R$ 161,35 o megawatt-hora, totalizando o valor comercializado de R$ 1.016.258.656,32, sendo verificado nesse certame deságio de 0,4%, considerando o preço inicial de R$ 162,00 o megawatt-hora, para ambos os produtos comercializados no certame, quantidade e disponibilidade. Nesse certame, a energia foi comercializada entre oito agentes vendedores e oito agentes compradores. Em face da inversão da ordem de fases de habilitação e julgamento dos leilões, foram publicados no Diário Oficial da União, de 28 de dezembro de 2018, os despachos R$ 3.179 e R$ 3.180, por intermédio dos quais a Comissão Especial de Licitação habilitou todas as proponentes vendedoras que negociaram energia nos certames, com base nos relatórios de análise da documentação de habilitação de 27 de dezembro de 2018, divulgados no sítio da ANEL na internet. Nesses relatórios, recomendou-se a homologação dos resultados e a adjudicação dos correspondentes objetos dos leilões 5 de 2018 e 6 de 2018 às vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Abre aspas. Após a publicação dos correspondentes despachos correspondentes, às habilitações em tela e à fruição do prazo de que trata o item 15.1 do edital ou, conforme o caso, após decisão quanto a eventual recurso interposto. Fecha aspas. No tocante às compradoras de energia nesses certames, a Comissão Especial de Licitação, após constatar inadimplência quanto às obrigações setoriais de parte das concessionárias de distribuição, em descumprimento de dispositivos do edital, recomendou que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, fosse instada a apurar as correspondentes responsabilidades e, eventualmente, lhes aplicar as penalidades cabíveis. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações realizadas pela CEL. É o relatório. Procuradoria. Sem necessidade de manifestação jurídica. Conforme se verifica nos relatórios de análise da Comissão Especial de Licitação, os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vendedoras foram analisados quanto às exigências contidas na sessão 11 do edital dos leilões. Após a instrução processual, consubstanciada nos relatórios de análise da documentação de habilitação de 27 de dezembro de 2018, a CEL encaminhou o processo para apreciação desta diretoria, indicando que a única vendedora do leilão A-1 e as oito vendedoras do leilão A-2 atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital, sendo, portanto, encaminhados os resultados para homologação e adjudicação. As tabelas de 1 a 4 apresentam, por leilão, as informações relativas às proponentes vendedoras cujas adjudicações foram recomendadas pela CEL, bem como às respectivas compradoras dos montantes de energia negociadas nos certames. A tabela 1 trata dos resultados do leilão A-2, desculpe, A-1. A tabela 1 e 2 refere-se ao leilão A-1 e as tabelas 3 e 4 ao leilão A-2, respectivamente, posições vencedoras e posições compradoras. O quadro 1 indica as compradoras que se encontravam inadimplentes com relação às obrigações setoriais, em desacordo com o disposto no item 2.1.1.1, para os quais a CEL recomendou a apuração de responsabilidades e eventual aplicação de penalidades pela SFF, quais sejam CERON Centrais Elétricas de Rondônia, Light Serviços de Eletricidade SA e CEA Companhia de Eletricidade do Estado do Amapá. Em nova consulta ao sistema de inadimplentes da ANEL, realizada em 21 de janeiro de 2019, ontem, tendo em vista a possibilidade de eventual quitação ou suspensão dos débitos por parte dessas concessionárias após a realização da habilitação pela CEL, verificou-se que as concessionárias Light e CERON se encontram adimplentes com suas obrigações setoriais, estando a restante, no caso, a Companhia de Eletricidade do Amapá, com o status de inadimplente. Por considerar as recomendações favoráveis emanadas na CEL, julgam-se adequadas as homologações dos resultados e as adjudicações dos objetos a as correspondentes vendedoras dos leilões 5 de 2018 e 6 de 2018, denominados respectivamente a menos 1 e a menos 2 de 2018. considerando-se também pertinente a recomendação da CEL no sentido de comunicar à ASFF infração ao edital dos certames por parte da concessionária de distribuição compradora, CEA, Companhia de Eletricidade do Amapá, com vista à apuração de responsabilidades e eventual aplicação de penalidades. Passo por fim à leitura do dispositivo, que, diante do exposto e da análise do que consta do processo 48.500.003578 de 2018, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 5 de 2018, denominado A-1 de 2018, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, na forma da minuta de aviso de homologação e adjudicação. Também homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 6 de 2018, denominado A-2 de 2018, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2020, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. E, por fim, determinar a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que apure a responsabilidade da concessionária de distribuição CEA, em face da inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2.1.1.1 do edital. é o voto. Em discussão? Bom dia a todos. Quero parabenizar o diretor Sandoval pela condução desse processo do leilão A-1. E eu queria trazer aqui uma reflexão em relação à inserção da modalidade por disponibilidade nos leilões de energia existente. A reflexão no sentido de, será que os leilões de energia existentes são os instrumentos adequados para a contratação dessa modalidade? Claro que cabe ao Ministério de Minas e Energia a definição das diretrizes dos leilões, mas eu acredito que a ANEL tem a capacidade de avaliar o custo-benefício dessa modalidade nos leilões de energia existente. Então, aqui eu quero registrar minha sugestão para que a gente faça essa avaliação quanto à utilização da modalidade por disponibilidade nos leilões de energia existente. Ok, feito um importante registro. Acho que é importante essa ponderação, diretor Elisa. A gente pode promover o debate aqui nos nossos fóruns técnicos até fazer essa avaliação e chegarmos à conclusão motivada a gente, então, subsidiar o formulador da política pública, o Ministério, com a percepção da ANEL. Acho importante essa sua colocação. De fato, é válida essa discussão sobre essa modalidade de disponibilidade para os leilões de energia existente, no caso, a menos um, a menos dois. Vamos provocar essa conversa e chegar a uma conclusão para se manifestarmos e nos posicionarmos com o Ministério de Minas e Energia. Ou então, em votação. Doutor Sandoval, frente à 742, a CEA, ela está passível, devido à questão da designação, ela está passível de fiscalização e multa, e aí também, frente às regras das licitações, não sei se foi enfrentado, se a CERON não tivesse ficado adimplente, e aí para essas novas empresas que foram licitadas sobre as regras da privatização e pela flexibilização que foi dada, nós também teríamos efeito prático de qualquer tipo de fiscalização? Bem, a primeira parte da pergunta, não vou me recordar aqui de todos os itens da resolução 742, mas, de fato, a CEA, ela, por estar na condição de designada, ela tem condições especiais de prestação de serviço. Então, é possível que essa questão precise ser melhor vista, porque, de fato, é que eu não teria essa resposta de imediato. De qualquer forma, o que está sendo encaminhado é no sentido da superintendência avaliar a possibilidade de fazer uma fiscalização ou não. Salvo me engano, a resolução 742 está prevista a obrigação de fazer. Talvez a imposição de penalização econômico-financeira, talvez ela não se aplique. No entanto, a obrigação de manter-se adimplente, e essa era até uma das condições do próprio repasse de RGR, exatamente para manter a regularidade setorial dessas empresas, de forma a que ela participe normalmente aqui dos mecanismos de, por exemplo, compra de energia. Caso ela não comprasse essa energia, estaria exposta ao mercado de curto prazo e teria aí um risco maior de agravamento das suas condições de prestação de serviço. A outra pergunta referente a CEROM. Não só a CEROM, mas a reflexão não é nem com relação ao voto aqui. A gente, na flexibilização para viabilizar as privatizações, a gente criou um período de cinco anos ali para, como assim, uma espécie de imunidade regulatória na modelagem. E eu creio que isso é uma reflexão que a gente tem que ter daqui para frente, até nos processos fiscalizatórios, porque essas empresas têm aí essa flexibilidade de cinco anos. Então, assim, para a Light, perfeito. Mas para a CEROM, e aí eu não estou só falando CEROM, acho que é um ponto de reflexão do colegiado e também das nossas superintendências, para a sequência aí com relação a essas seis empresas que foram vendidas aí, que foram privatizadas recentemente. O leilão foi realizado no dia 28 de... Desculpe, foi no dia 7 de dezembro. Teria que verificar se nesse momento já teria feito a assinatura, a assunção do novo controlador. Aí estaria válido, caso não, estaria bastante pertinente a colocação do diretor Efraim. Caso ela já tivesse assinado o contrato de concessão, talvez essa obrigatoriedade já não existiria mais, porque ela já seria um agente regulado e, por sua vez, estaria sujeito à regulamentação ordinária. Mas qual a obrigatoriedade que você fala? Não, o diretor Efraim colocou no seguinte sentido. Especificamente o caso da Seron, que foi colocado aqui. Ela era uma empresa que estava em designação. Então, se ela estava em designação, uma eventual penalidade, caso ela estivesse, de fato, inadimplente, não a alcançaria, porque ela estaria numa condição diferenciada de prestação de serviço. Não seria a condição atual, mesmo ela agora estando nessa situação, que ela estaria isenta por algumas questões de fiscalização, mas, pelo fato da época, ela também tinha no fato de estar designada. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A assinatura do contrato da Seron foi realizada no dia 30 de outubro. Então, na realização do certame, que foi 7 de dezembro, a distribuidora já estava com o contrato formal de prestação de serviço. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 5, 2018. Homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 6, 2018, nos termos do voto do relator. E também determinar a superintendência de fiscalização econômica e financeira que apure a responsabilidade da concessionária de distribuição CEIA. Na realidade, hoje, a designada CEIA é em face da inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2.1.1 do edital desse certame. Próximo item. Item 3 da prauta. Processo. 48.500.0049.24.2010-51. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório AIR sobre aprimoramento das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída. Resolução normativa nº 482-2012. Informo ainda que teremos duas sustentações orais e uma apresentação técnica. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A resolução normativa nº 482-2012 criou o Sistema de Compensação de Energia aplicável a unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída. As regras estabelecidas na ocasião permitiam a instalação de pequenas centrais de geração em unidades consumidoras para a compensação da energia consumida localmente ou em outras unidades sob a mesma titularidade. Em 2015, por meio da Resolução 687-2015, as regras aplicáveis à micro e mini geração foram alteradas, com a elevação dos níveis de potência e a criação de novas modalidades. Nesse processo de revisão da norma, foram discutidas questões relacionadas ao Sistema de Compensação de Energia e a Diretoria da ANEL decidiu, naquele momento, manter o modelo originalmente estabelecido na Resolução 482. Contudo, conforme voto que consta no processo de revisão, a Diretoria estabeleceu que seria realizada uma nova revisão da Resolução, com foco no aspecto econômico, até o final de 2019. A Agenda Regulatória da ANEL para o Bienio 2018-2019 estabeleceu a atividade número 50, com vistas a aprimorar a Resolução, com previsão de publicação da análise de impacto regulatório no segundo semestre de 2018. Em 30 de maio de 2018, foi instaurada a Consulta Pública nº 10, com período para envio de contribuições até 17 de julho de 2018, por intercâmbio documental. Nos dias 20 e 21 de junho de 2018, foi realizado o Seminário Internacional sobre Micro e Mini Geração Distribuída, com o objetivo de ampliar a participação pública no processo decisório. Em 24 de setembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de dezembro, foi publicado o Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 04-2018, que apresenta os estudos realizados no âmbito da IR de revisão das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída. Na mesma data, foi emitida a nota técnica nº 108-2018, que analisa as contribuições da CP10 e propõe a abertura da primeira fase da audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para referir a análise de impacto regulatório. É o relatório. Chamo para a sustentação oral, pela ordem de inscrição, a Abrade pelo seu representante, Marco Delgado. Informo que o senhor tem 10 minutos para sua exposição. Tomar. Bom dia, senhoras e senhores diretores, senhora diretora, bom dia a todos presentes. A abertura de audiência pública normalmente não é uma prática a apresentação de uma exposição, mas pela relevância do tema, a primeira reunião pública, nós gostaríamos de trazer aqui algumas reflexões e para tornar o assunto mais abrangente do que propriamente aí tem da pauta. A gente queria fazer o primeiro um contexto histórico, um conceito, uma reflexão um pouco filosófica sobre a inserção no século XVII, antes da moderna filosofia, se discutia compreender o mundo e ir para a busca da verdade. Naquela ocasião, nós tínhamos duas vertentes. A primeira dos racionalistas e o principal expoente era René Descartes, que nesse momento diria que a verdade advém da lógica, do pensamento reflexivo em suma da razão. E naquela ocasião, nós tínhamos uma contestação e talvez a liderança para essa corrente filosófica que seria dos empiristas seria John Locke. E ele, de maneira contundente, diria você está errado, meu amigo. Então se pode encontrar a verdade sem a vivência, sem a experimentação. Normalmente, dessas condições extremadas, se obtém uma síntese, um intermédio. Mas naquela ocasião, nós tivemos, foi uma terceira via. E a terceira via surgiu por Leibniz, que diria parem com essa discussão, porque na verdade, na verdade, há duas. A verdade dos fatos e a verdade da razão. Então não precisem discutir sobre isso. Mas por que nós trouxemos essa lâmina com essa reflexão? É utilizá-la como um modelo de avaliação do que nós encontramos então para essa audiência pública. Então vamos iniciar com os empiristas, a verdade dos fatos. Esse gráfico, que é extraído da própria nota técnica, ela mostra claramente um crescimento exponencial da geração distribuída, principalmente fruto das alterações da norma ocorrendo em 2015. Então, os números são fortes, eles são, inclusive, até superiores do tocante à potência e é um fato inexorável. Bem, um outro ponto importante é observar as informações sobre a viabilidade dos empreendimentos. Esse gráfico, também extraído da própria nota técnica, ele coloca para cada uma daquelas barras qual seria o prazo de retorno desses investimentos conforme o valor, a valoração da compensação de energia elétrica. Então, o que nós fizemos aqui? Nós utilizamos a mesma base de informação, não estamos discutindo o número de cinco anos, inclusive nós temos hoje já recentemente manifestações que chegamos até payback de três anos, mas o fato é que a gente queria destacar é a melhor maneira de interpretar. Então, quando a gente chega lá em 2015, a Anel só apresentou as simulações de alteração do payback para 2025, perdão, o que nós podemos depreender do tempo de retorno? Talvez, se saiu de cinco para alguns anos e se tornou inviável o empreendimento, talvez a taxa interna de retorno seja uma informação que nós podemos extrair dos dados para obter maior precisão. Então, hoje, esses cinco, cinco anos aproximadamente, isso representa uma taxa interna de retorno superior a 20% ao ano, uma taxa de retorno excelente do ponto de vista do risco desse tipo de empreendimento. Quando nós pegamos lá aquelas componentes que seriam a utilização das redes elétricas, distribuição pelos serviços prestados ao sistema de compensação de energia elétrica, os encargos pertinentes, nós adicionaríamos aproximadamente dois anos, dois anos e alguns meses nesse payback. Mas e é isso? O que significa? Se tornou inviável? Não, esse resultado ainda permite taxa interna de retorno superior a 12% ao ano, bem superior a uma poupança que é uma taxa de retorno de baixo risco. Esses números, apresentados pela agência, a gente extraindo a taxa interna de retorno, inclusive corroboram muito com os trabalhos que foram publicados juntamente com a Abrad e a Associação dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica no tocante à taxa interna de retorno. Passando para um terceiro item, esse aqui bastante contundente na nossa opinião, mostra que na própria nota técnica todos os cenários, em todos os cenários de valoração do sistema de compensação de energia elétrica, sem exceção, há o crescimento. Não há estagnação, muito menos interrupção, em todos os cenários. O que nós estamos falando aqui é de uma velocidade, uma velocidade mais elevada, mais rápida, mais do ponto de vista abrangente de sustentabilidade, ela é insustentável, e outras mais comedidas, mas também crescimento, do ponto de vista da sociedade. Ótimo. Esse gráfico é bastante interessante porque ele corrobora também com o trabalho feito juntamente com a Abrad e a Beólica, mostrando que o ganho de eficiência, o ganho de escala, de tecnologia, de competitividade, tornaram as fontes renováveis bastante competitivas, inclusive as de menor escala, que é o que esse gráfico está mostrando nessa nota técnica. Apesar de todos esses fatos, causou uma certa consternação à proposta de sobrestar a revisão econômica dessa resolução para 2025 e ainda permitir um prazo de permanência dessas atuais regras de uma maneira extremamente dilatada e até, de certa maneira, em contraponto com o payback apresentado pela nota técnica. bem, então, quais seriam as volições para essa recomendação? Então, agora nós vamos descortinar a segunda vertente filosófica, que seria a verdade da razão. Bem, na verdade da razão, o que a gente, nós encontramos dois principais pontos na nota técnica que, de certa maneira, dariam base para essa reflexão, para essa racional. Os resultados mostram que, se fosse mantida a regra atual após a revisão da norma, a partir de 2020, haveria um prejuízo para os demais consumidores. Porém, a premissa adotada pela agência para avaliação de impactos considera que o mercado de GD está em processo de maturação ou de consolidação, perdão. E, mais à frente, há uma menção como o objetivo da revisão das regras da resolução 482 é permitir que o mercado se desenvolva com equilíbrio entre os agentes, a modificação imediata em que, pese representar um melhor equilíbrio, repito, em que, pese representar um melhor equilíbrio, haverá interrupção do desenvolvimento do mercado da GD. Então, nós encontramos isso e que, de certa maneira, distante dos números apresentados na própria nota técnica. E aqui, a gente traz uma reflexão. Essa premissa de garantir a viabilidade de um tipo de modelo de negócio encontraria lastro nas atribuições legais da agência e nas suas competências é uma questão que deve ser enfrentada nessa análise de impacto regulatório em nossa opinião e a nossa recomendação. E, para concluir, então, a nossa exposição, bem, aí, fazendo uso do método, temos que achar uma síntese dialética, qual que é a expectativa, então, de consolidação dessa etapa, senhor diretor, relator? A consolidação é que a verdade da razão apresentada se harmonize com as verdades dos fatos que também estão apresentados. e, para concluir, de fato, eu não poderia deixar a história parar naquela terceira via de Leibniz. Na verdade, um outro filósofo, ele faz uma reflexão sobre, não é bem assim, aí existem essas duas dimensões, há uma prevalência entre razão e fatos. E aí eu chamo aqui David Hume, que traz, em poucas palavras, em nossos raciocínios a respeito dos fatos, existem todos os graus de certeza. Uma pessoa sábia portanto, ajusta a sua crença às evidências. Muito obrigado. Informo que há outro pedido de sustentação oral pela Bissolar, pelo seu representante Rodrigo Lopes Sawaya. Informo que o senhor tem dez minutos para a sua apresentação, Rodrigo. Bom dia a todos. Gostaria aqui de aproveitar primeiramente para cumprimentar os diretores da ANEEL, desejar em nome deles a toda a equipe da ANEEL muito sucesso nos trabalhos do ano de 2019, que seja um ano positivo, produtivo, para essa nova gestão da ANEEL renovada na sua diretoria, que seja o início de quase quatro anos completos de muito trabalho e de muitas conquistas e resultados. Aproveito para cumprimentar os demais aqui presentes, aqueles que nos acompanham online e que eventualmente assistam a essa gravação. Meu nome é Rodrigo Sawaya, presidente executivo da BESolar e eu venho aqui trazer uma mensagem do setor solar fotovoltaico. De fato, este é um momento de aprovação de uma análise de impacto regulatório, o debate para aprovação de uma análise de impacto regulatório. Então, o nosso objetivo neste momento não vai ser destrinchar ponto a ponto cada um dos itens dessa análise em si, algo que iremos sim fazer e trazer essas contribuições para debate junto a ANEL e junto aos demais agentes em momento posterior. O objetivo nesse primeiro momento é trazer, de fato, aspectos relevantes para a análise, para o debate que será feito ao longo desse período. O ano de 2019 inteiro acompanhará a evolução e o amadurecimento do diálogo sobre a revisão e, a nosso ver, os aprimoramentos que podem ser feitos no âmbito da resolução normativa 482. Isso inclui os temas relativos ao sistema de compensação de energia elétrica, foco maior dessa primeira etapa de debates que aqui começa, mas isso também abre a oportunidade para que nós aprimoremos outros aspectos da resolução normativa 482 que tem enfrentado diversos desafios para atingir o objetivo principal de democratizar o acesso à energia renovável, limpa, sustentável e de baixo custo para a sociedade brasileira através de investimentos da própria sociedade, ajudando, portanto, a gerar empregos, renda e benefícios distribuídos ambientais, sociais, estratégicos e energéticos para o nosso país. É justamente quando nós olhamos o papel que a resolução normativa 482 teve historicamente que a gente percebe como essa resolução ganhou força e peso dentro da ANEEL, mas acima de tudo junto à sociedade brasileira. A resolução normativa 482 foi responsável só no setor solar fotovoltaico por trazer bilhões de investimentos para o nosso país, foram mais de 2 bilhões já realizados, agora no ano de 2019 a previsão da ABSOLAR é de que serão mais 3 bilhões investidos pela sociedade brasileira na geração distribuída solar fotovoltaica junto a residências, comércios, indústrias, edifícios públicos e produtores rurais e isso tem gerado dezenas de milhares de empregos. Esses aspectos positivos precisam também fazer parte da análise uma vez que a ANEEL ao olhar o setor elétrico como um todo o avalia no âmbito da sociedade brasileira e no âmbito dos benefícios que as suas regulamentações e dispositivos trazem para a sociedade brasileira de uma forma geral. Dessa forma temos reconhecido que a resolução normativa 482 lá em 2012 foi um importantíssimo passo inicial, o seu aprimoramento em 2015 também é aspecto fundamental de desenvolvimento e que de fato permitiu com que a geração distribuída pudesse começar de forma mais presente na realidade brasileira e a sua revisão talvez seja uma das principais marcas que a gestão da diretoria da ANEEL terá ao longo dos seus mandatos pela repercussão que isso terá ao longo dos próximos anos. Então os impactos dessa revisão regulatória podem ser profundos e por isso é fundamental que nós possamos debater esse tema de forma bem detalhada. Nesse sentido a nossa avaliação é de que é preciso aprofundar o debate técnico econômico qualificado sobre benefícios que a geração distribuída traz para a sociedade brasileira sobre custos eventuais custos que existam atrelados a essa geração distribuída não existe pelo setor solar fotovoltaico nenhum receio de se analisar os fatos e de se compreender aonde estão os custos e aonde estão os benefícios porque os estudos têm mostrado reiteradas vezes que os benefícios superam em muito os custos quando a gente olha a ótica da sociedade que é o principal usufrutuário da energia elétrica que nós produzimos distribuímos transmitimos comercializamos no nosso setor então a preocupação da ABSOLAR de uma forma geral é de que qualquer revisão que seja feita daqui por diante não inviabilize o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica de uma forma específica e da geração distribuída para as demais fontes renováveis de uma forma mais abrangente o que nós avaliamos preliminarmente das propostas e números apresentados pela IR é que eles ainda deixaram a desejarem algumas das premissas considerar por exemplo a título meramente ilustrativo que o custo de capital de uma pessoa que investe em geração distribuída tem valor zero talvez seja um ponto para a gente revisar não incluir ainda uma valoração e nós queremos contribuir nesse processo por isso estamos realizando internamente estudos técnicos sobre o tema com métricas e valorações econômicas para os benefícios ambientais e os benefícios de geração de emprego são aspectos em que entendemos é necessário aprimoramento também todas essas avaliações elas afetam sensivelmente a nossa percepção sobre os ganhos que a geração distribuída pode trazer à sociedade e por isso é fundamental que a gente faça essa avaliação de forma aprofundada no que diz respeito à segurança jurídica e regulatória o nosso entendimento é de que é fundamental a preservação dos direitos daqueles que já investiram e acreditaram no modelo regulatório estabelecido e vigente que não haja aí uma quebra de confiança da sociedade brasileira com mudanças intempestivas e também qualquer mudança que seja feita para o futuro seja feita com base em um procedimento transparente previsível e com um período de transição nesse sentido muito oportuno a avaliação da análise de impacto regulatória de se estabelecer seja um nível de penetração em porcentagem seja um volume de potência instalada da tecnologia com base em dado de potência diretamente nós questionamos no entanto os valores apresentados com experiências internacionais é possível ver que a geração distribuída continua gerando valor positivo para a sociedade a níveis de penetração que superam em muitos 5% 10, 15 em alguns casos até 20% de penetração é uma penetração que as redes de distribuição conseguem suportar sem maiores dificuldades ou investimentos adicionais alguns desses estudos começam inclusive a ser realizados no Brasil pelas próprias companhias de distribuição de energia elétrica e aí há espaço portanto para que nós possamos melhor equalizar e equilibrar os lados dessa balança então para finalizar eu gostaria de mais uma vez agradecer todo o diálogo transparente e as oportunidades que a Bessolar tem provido para que o setor solar fotovoltaico para que a Bessolar tragam as suas contribuições e se posicionem nesse processo contem muito com o nosso envolvimento e apoio ao longo do ano de 2019 nos colocamos à inteira disposição de todos os diretores durante essa etapa de debates de amadurecimento e de busca de um ponto de consenso entre as partes e desejamos a todos muito sucesso nesse processo estamos ansiosos para poder nos reunir com todos vocês e discutir esse tema mais a fundo obrigado pela oportunidade e sucesso nos trabalhos de todos apresentação técnica da área SRD pelo especialista Daniel Vieira bom dia a gente vai falar um pouquinho aqui eu vou tentar ser breve mas tem muito assunto para a gente tratar então talvez a gente passe um pouquinho dos 10 minutos pode ser mas não vai ser muito não vamos tentar respeitar o tempo de vocês esse é um trabalho que foi conduzido coordenado pela SRD mas que teve o envolvimento de várias áreas teve a a a a SCG participou bastante o pessoal da a Ana Cláudia o o o o o Vitor a SMA a Letícia lá tivemos também a colaboração do pessoal da SRM do Vitor o Gabriel o Otávio o Saíd lá na SGT o Robson o André Meister e o Diego na SRG o Gabriel Barja e o o Bruno e lá pela SRD sobre a liderança do Guido Matar quem trabalhou nisso foi a Lívia de Jane o André o Góes e o Davi e eu ajudei um pouquinho então vamos falar o que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês primeiro a gente vai fazer uma leve contextualização do o que é o estudo que a gente que a gente fez o que a gente espera obter desse estudo aí a gente vai descrever o que é a IR e aí depois já vamos apresentar os resultados e aí os resultados para a geração local e depois para a geração remota e aí depois a gente tem mais dois tópicos que a gente provocou na IR para obter contribuições da sociedade para tentar aprimorar ainda mais as regras sobre a contextualização a projeção mais otimista que a ANEL fez que foi uma que foi feita em 2015 previa que a gente teria 4,5 giga em 2024 e aí em 2016 a gente ia ter 53 teve 85 2017 teve mais do que o que a gente previu também e 2018 teve o dobro do que a gente previu mais que o dobro do que a gente previu em termos de potência então a resolução está funcionando está crescendo bastante e por que que essa potência é importante porque lá em 2015 quando a diretoria da ANEL disse que ia rever a regra até o final de 2019 a diretoria fez isso com base na projeção ela disse em 2019 vou ter 500 mega então 500 mega já é a época de avaliar os impactos que essa geração distribuída está tendo e rever o sistema de compensação ver como a gente deve fazer para aprimorá-lo e esses 500 mega já chegaram então é só para dizer que já está na hora da gente pensar sobre isso mesmo por isso que já está sendo aberta essa audiência pública e aí basicamente o que a gente está querendo tentar avaliar é como a gente faz para chegar num equilíbrio entre os consumidores que querem gerar a sua própria energia portanto não tenham barreiras à geração da própria energia e os demais consumidores que não podem também ficar tendo aumentos na sua fatura de energia elétrica para poder subsidiar os demais consumidores então basicamente o que a gente está querendo encontrar é alguma forma de achar um equilíbrio para esse sistema de compensação e aí o que a gente fez foi o ano passado teve uma consulta pública que foi aberta no meio do ano passado agora vai abrir a audiência da IR depois no meio desse ano se Deus quiser vai abrir a audiência de texto e aí até o fim do ano a gente vai ter a resolução prontinha além de tudo todas essas discussões que a gente vai ter a gente pretende fazer mais rodagem de discussões disponibilizar as planilhas com cálculos com os cálculos mostrar para a sociedade como é que os cálculos foram feitos para poder receber contribuições que tenham valor e que acrescentem nos estudos que já foram realizados e aí a gente já teve essa consulta teve seminário teve pesquisa que a SMA está fazendo umas pesquisas bem legais que consegue tirar bastante proveito para os nossos estudos além de vários estudos internacionais sobre o assunto e aí é muito importante que a sociedade ajude a gente também com mais estudos de qualidade sobre isso para que a gente possa fazer uma análise de qualidade e aí como é que então é a análise que a gente está propondo a gente propõe seis alternativas uma alternativa é manter do jeito que está a regra que é um consumidor quando consome 500 kWh e gera 300 esses 300 que ele gerou é como se fossem valorados pela tarifa cheia com tudo ou seja ele paga por 200 e aí uma outra alternativa que a gente avaliou é a seguinte esses 300 que ele injetou sejam valorados por tudo menos atos de fio B que é pagamento de atos de distribuição ou seja ele consumiu 500 gerou 300 ele paga 500 vezes tudo de fio B e só 200 vezes o restante da tarifa e aí as outras alternativas a 2 já é fio A e fio B a 3 é fio A e fio B em cargos e assim vai e aí a ideia é a gente avaliar essas seis alternativas sob duas óticas duas perspectivas a primeira é qual vai ser o impacto de mudar a regra para alguma dessas alternativas para quem instala a GD como é que o mercado vai se responder a isso porque a gente precisa ter responsabilidade com relação a esse mercado então qual vai ser o impacto para eles mas também a gente precisa saber qual vai ser o impacto para os demais consumidores e para as distribuidoras para os outros agentes envolvidos qual vai ser o impacto se a gente mantiver do jeito que está ou se a gente mudar para cada uma dessas alternativas e aí como é que a gente fez para cada uma dessas alternativas para calcular os impactos o procedimento é esse aqui a gente pega uma dessas alternativas e calcula o payback qual vai ser o payback do consumidor com GD para essa alternativa que a gente escolheu e aí calculado o payback a gente consegue com base em alguns modelos que a gente pegou da EPE que a EPE sabe fazer planejamento a gente calcula a projeção da GD e aí a gente calcula essa projeção com base no payback que aquela alternativa vai dar e aí com base nessa projeção na quantidade de GD que teria nesse cenário a gente calcula os impactos e aí esses impactos são impactos positivos e negativos custos e benefícios e os custos são quais basicamente a gente dividiu em custos a gente tem a redução do mercado das distribuidoras essa redução que é traduzida em perda de mercado para distribuidor em aumento talvez de tarifa para os demais consumidores é basicamente proporcional a como a gente valora essa energia injetada pela geração distribuída e aí a gente tem também os benefícios dessa geração distribuída que pode ajudar com energia evitada porque o cara gerou a própria energia ajuda a reduzir perdas tanto na distribuição quanto na transmissão pode ajudar a reduzir a capacidade no momento que eu tenho o pico do sistema que foi em fevereiro duas horas da tarde porque tem ar condicionado tem sol também então o pessoal está gerando então tem esse benefício que a gente precisa avaliar então a ideia é avaliar esse custo e benefício aí depois que a gente avaliou esse custo e benefício a gente também leva em consideração para fazer uma análise um pouco mais qualitativa mas também sabendo que essa geração distribuída descentralizada pulverizada tem também outros benefícios de redução de emissão de gás de efeito estufa o Brasil é signatário do Acordo de Paris então tem que reduzir a emissão em todos os setores geração de empregos esses outros benefícios sociais então basicamente esse é o panorama da AIR então vamos lá antes de ir para os resultados só como é que é o procedimento ao longo do tempo então a gente está em 2019 a regra de 2012 essa é a regra atual e aí a partir de 2020 a gente poderia mudar a regra então os estudos vão ser de 20 a 35 porque esse é de longo prazo o benefício advém com consolidação do mercado com redução de custos e aí a análise precisa ser de longo prazo então a gente tem um período de análise e aí a ideia é que a mudança seja no início desse período de análise e aí a gente vai tentar achar dentro daquelas análises de impactos custos e benefícios quando que seria o melhor momento para a gente fazer essa modificação para a alternativa que a gente achar que é a mais razoável e aí a ideia para ter um princípio de estabilidade regulatória é que para quem instalou até agora que não sabe o que a NEL está pensando e como pode mudar a regra que a regra continue valendo pela vida útil dele desde quando ele instalou por 25 anos é claro que depois a NEL vai avaliar isso vai avaliar os impactos a dificuldade de se implementar isso e estabelecer se vai ser 25 anos ou se vai ser um período fixo alguma coisa nesse sentido mas os cálculos foram feitos considerando pelo princípio da estabilidade regulatória que para esse pessoal não muda nada pela vida útil inteira e para quem vamos supor que a regra D que o ideal seria mudar no final de 2024 quem entrar entre 2020 e 2024 depois vai ter uma regra diferente e aí para dar também uma previsibilidade para esse pessoal a gente colocou nos estudos que a regra que vale para ele no dia que ele instalou o sistema continuaria valendo por um período de 10 anos então para ter previsibilidade só fazer um stop aí para você que é um ponto muito sensível e assim deixar claro para toda a sociedade nesse momento a regra válida é a regra do momento em que o consumidor entrou então aqueles que adotaram esse sistema agora essa regra vai prevalecer então cálculo de payback tudo vale nós estamos tratando para novos entrantes que não parem dúvidas nesse sentido então um sinal claro da agência reguladora que aqui tem estabilidade regulatória tem transparência tem previsibilidade previsibilidade e tem período de transição que é o que você está apresentando então aqueles que estão neste processo com esta regra vigente vai valer para aqueles que já entraram já aderiram ao nosso modelo o que nós estamos tratando aqui é de uma regulação para o futuro e para novos entrantes só dar clareza nesse sentido para que não parem dúvidas ótimo então o diretor geral já falou então tem previsibilidade e estabilidade e aí a ideia também é que se a gente por exemplo erra a projeção a projeção deu que em 2024 a gente teria 3 gigas de GD por exemplo e aí então vai mudar em 2024 quando tiver 3 gigas se erra a projeção e tem muito mais de 3 gigas em 2024 a distribuidora como é que vai lidar com isso pode ser um risco muito grande para o mercado mas também pode ser ter um risco de chegar em 2024 e não ter evoluído nada o dólar aumentou muito teve um problema na China parou de produzir painel e o mercado não se consolidou então em vez de fazer a gente faz as projeções ano a ano segundo a metodologia que a gente pegou da EPE mas em vez de pegar no ano a gente pega na potência esse gatilho por potência a gente não está inventando a roda não lá na Califórnia eles fizeram desse jeito e tem funcionado muito bem então quando tiver o mercado tiver atingido uma determinada potência naquela área de concessão muda a regra para uma regra que é vai no sentido da transição para essa para esse modelo sustentável de geração distribuída certo e aí um outro efeito positivo de ter esse gatilho por potência é que por exemplo hoje a quantidade de sistemas instalados é mais ou menos assim então está mais focada no centro-sul aí você pensa mas é porque tem mais gente no centro-sul se a gente pegar a quantidade proporcional ao número de consumidores também dá mais gente no centro-sul é esse mapinha que vocês estão vendo aí então se a gente faz o gatilho por potência e por área a gente consegue que todo mundo fique mais ou menos verdinho ali fique espalhado e a gente consegue que o mercado se desenvolva de maneira mais uniforme no país como um todo então a proposta é que a gente tenha uma mudança que seja gradual com previsibilidade com estabilidade e com gatilho por potência que permite uma uniformidade no desenvolvimento da GD então vamos para os resultados do que a gente fez esses resultados a gente dividiu em local e remoto porque a geração local é aquela que o cara bota no telhado da casa dele e o remoto é que o cara faz uma usina de um mega ou dois mega ou até cinco mega e compensa remotamente em outras unidades que ele tem num shopping por exemplo uma rede de supermercados de farmácia então elas tem características e impactos distintos só a gente fez duas análises distintas tem duas planilhas de cálculos distintos vamos para o resultado da local a local é o seguinte lembra do procedimento a gente escolhe para cada alternativa calcula o payback por tanta projeção e depois os impactos então deu mais ou menos isso aqui para a alternativa zero a gente calculando o payback viu o payback cada ano quanto que seria à medida que o mercado se consolidasse que os preços fossem reduzindo a gente chegaria em 3 milhões de unidades com GD que daria 23 giga GD instalado em 2035 só que os impactos seriam negativos de 4 bilhões 4.7 bilhões para os demais consumidores e a gente viu ah não então para a alternativa 1 se a gente optasse por mudar para a alternativa 1 a gente teria 2 milhões de unidades com GD que dá 17 giga e o impacto já positivo ou seja não afeta negativamente os demais consumidores e a gente fez isso daí para todas as alternativas é claro que quanto maior o número da alternativa menos a gente valora a energia injetada menos o GD vai ter porque o payback é menor e aí como eu pago menos pela energia injetada melhor em alguns cenários é para os demais consumidores mas não em todos porque em alguns cenários a GD para de evoluir se ela para de evoluir a gente não colhe os benefícios dela lá na frente então esse é um panorama dos resultados e aí só para vocês terem uma ideia do payback e esse payback que é o simples para a geração local hoje em dia ele está na ordem de 5.3 anos se a gente fosse mudar em 2024 que é que dava esse resultado da alternativa 1 que está grifado ali quando a gente mudasse ele chegaria em 5.6 anos ou seja seria uma transição uma transição suave o payback diminuindo depois a gente aumenta mas aumenta para quase o que é hoje em dia esse é mais ou menos o espírito da mudança é lógico que para a geração local esses dados aqui foram levando em consideração que a energia que o cara gera e consome no mesmo momento ou seja ele nem injeta na rede se traduz como uma ação de eficiência energética e a gente não considerou ela como um custo para os demais consumidores porque ela se traduziria como uma ação de eficiência energética já que ele nem injetou se a gente considerar isso como um custo aí dá valores bem mais negativos e esse pode ser um impacto tarifário que deve ser levado em consideração nos nossos cálculos bom esse é para a local como é que seria a evolução para a gente chegar naqueles 2 milhões ou naqueles 17 gigawatt em 2035 seria essa evolução aí que continuaria exponencial do jeito que é hoje e aí então a ideia seria a proposta que a gente mantivesse a alternativa zero até que a gente atingisse 3.3 gigawatts no Brasil proporcionalizado por área e aí depois que atingiu isso mudasse para a alternativa 1 certo? para a remota para a remota os valores deram muito negativos para todas as alternativas só que para a alternativa 3 4 e 5 dá mais ou menos o mesmo VPL para todo mundo é lógico que o VPL de hoje é 68 bilhões negativos para 3 4 e 5 é de 1 bilhão já para 1 só a mudança da 1 já reduziria isso em mais de 85% esse VPL agora como a 3 a 4 e a 5 dá mais ou menos o mesmo valor e a 3 tem muito mais GD portanto muito mais externalidades positivas do que as demais se a gente escolhesse por exemplo a alternativa 3 a gente teria também 2.8 giga de GD no final em 2035 só que o que acontece é o seguinte a gente teria que mudar agora no começo de 2020 se mudasse agora o payback aumentaria de mais ou menos 6 anos para mais que 25 anos que é mais que a vida útil o reflexo disso é que o mercado para de se desenvolver olha lá a gente desenvolve até 2019 e aí depois para até que os custos se reduzam e aí ele consiga voltar a crescer para evitar isso daí evitar essa essa disrupção no mercado a gente propôs então uma regra que é um degrau que é ah não permite então que se mantenha a alternativa zero até que se atinja um gatilho que aí a gente chegou em 1.25 giga nos cálculos e aí depois a gente muda para 1 e depois muda para 3 porque assim a gente permite que a que a GD remota continue evoluindo de maneira mais suave certo se a gente somar a local e a remota a gente teria no final de 2035 mais de 22 giga que dá Itaipu, Santo Antônio e geral juntas só de GD então essa é basicamente a IR do sistema de compensação que a gente fez e a gente tem mais dois pontos que a gente trouxe aqui além de reduzir CO2 e gerar empregos a gente tem mais dois pontos que a gente trouxe aqui que é de comercialização e troca entre distribuidores alguns agentes têm solicitado que se possa comercializar o excedente da geração distribuída e aí isso pode ter alguns benefícios mas também pode ter alguns impactos negativos como por exemplo a isenção de impostos que hoje tem principalmente de ICMS para o sistema de compensação porque não é uma comercialização se puder comercializar esse excedente a gente corre o risco de perder isso então isso é algo que tem que ser levado em consideração na sociedade nas contribuições para ver se vale a pena ou não além de outras questões como medição restrições legais do consumidor de baixa tensão comprar ou vender a própria energia e da viabilidade econômica porque talvez a segue o sistema de compensação sejam muito mais viáveis do que a comercialização mas aí a gente pede que a sociedade contribua com essas questões e um outro ponto é a troca de créditos entre distribuidoras porque tem áreas de concessões muito pequenas e aí não permite que se troque crédito entre mais de um consumidor e aí a gente tem de novo um probleminha que talvez seja a aplicação de ICMS mudar de estado um outro problema é da alocação de custos porque se você tem uma geração que vai se enquadrar como unidade consumidora numa distribuidora portanto contratar o uso naquela área e pagar naquela área mas vai compensar tudo na outra área ficaram todos os benefícios de redução de perdas de contratação de uso nessa área de concessão e todos os custos que é a alocação de crédito simples e pura nessa outra área de concessão então a alocação de custos e benefícios não fica muito correta entre as distribuidoras se a gente permite a troca de crédito mas a gente espera que a sociedade contribua e veja formas da gente avaliar isso e mitigar esse tipo de problema além da complexidade na troca mas era basicamente isso que a gente queria apresentar obrigado obrigado Daniel parabéns pela apresentação procuradoria bom dia doutor André bom dia diretoria bom dia a todos é com muita alegria que eu assisto a esse debate aqui no ano passado eu tive a oportunidade de assistir a esse debate entre a Absolar e a Abrade no seminário internacional promovido pela ANEL sobre a resolução 482 e a ANEL ela de fato está acompanhando o que há de mais moderno no setor elétrico essa transição do consumo passivo para o prosumidor ou seja o consumidor ele se comportando como empresário e contribuindo para a transição energética então o primeiro ponto que o doutor André já levantou é essa imprescindibilidade de se proteger os pioneiros os pioneiros eles investiram com base num panorama regulatório que deve ser preservado sobre o assunto inclusive a procuradoria está acompanhando para e passo o desenvolvimento da revisão da 482 nós já temos reunião agendada com a SRD sobre o assunto e estamos acompanhando bem de perto doutor André então eu garanto que problemas de legalidade não pretendemos ter é claro que há algumas questões que merecem reflexão que é exatamente a manutenção ou não das tarifas volumétricas e esse efeito da espiral da morte é conhecida como espiral da morte é um nome um pouco assustador e o caso não haja esse controle desse efeito distributivo havido de consumidores para prosumidores de fato pode causar uma disrupção no setor de energia elétrica essa discussão não é exclusiva do Brasil ela está presente em países que largaram na frente no subsídio a GD como é o caso da Alemanha mas também em países que apenas retiraram as travas regulatórias que é o caso do Brasil o Brasil não possui sequer um incentivo para a GD o que a ANEL está fazendo é apenas retirar as travas regulatórias e claro que esse efeito das tarifas volumétricas ele termina por causar esse efeito distributivo se Angela Merkel ela fosse brasileira ela diria calma que o Brasil é nosso a preocupação de países que largaram na frente é verificar e manter sob controle esse efeito distributivo porque na fase inicial ele é ínfimo e é o que tem ocorrido inicialmente com o Brasil segundo os dados levantados aqui pela SRD nós pretendemos ampliar o debate doutor André inclusive essa palestra que ocorrerá na sexta-feira com o professor Marco Nóbrega que é é meu professor de doutorado na UFPE de forma a trazer um olhar acadêmico sobre todas essas inovações que estão ocorrendo no setor elétrico de um ponto de vista econômico mas também jurídico nós pretendemos também trazer ao longo do ano para lançar um olhar sobre o tema alguns representantes da União Europeia de modo a trazer também a experiência da nova diretiva de energia renovável que foi aprovada em dezembro é a diretiva número 2018 que também traz um olhar muito claro sobre a micro e mini geração então com essas considerações eu apenas registro que estamos acompanhando o tema e estamos prontos para nos aprofundar e receber as contribuições de altíssimo nível que a Abrade e a Absolar estão trazendo aqui para a agência em discussão perdão eu queria agradecer as colocações do procurador geral senhor Luiz Eduardo agradecer as contribuições também da Abrade e da Absolar essas contribuições enriquecem muito o debate realizado pela agência teremos caso aprovado pela diretoria o início de um processo de debate com toda a sociedade queria parabenizar Daniel pela apresentação e também as superintendências por todo o trabalho que vem sendo realizado e já vem sendo realizado há bastante tempo um grande trabalho que começou com a consulta pública desde 2018 que teve mais de 1.500 contribuições que demonstram a importância do tema para o setor para a sociedade como um todo de lá para cá tivemos o seminário internacional tivemos N reuniões incontáveis reuniões tanto das superintendências com agentes reuniões internas e trazemos hoje para os senhores diretores uma proposta que não é de forma alguma uma proposta final da agência muito pelo contrário é o início de um debate é a proposta de análise de impacto regulatório que ainda teremos conforme colocado no cronograma apresentado pelo Daniel uma audiência pública já com a minuta de norma mais consolidada para enfim termos a revisão da 482 até já coloquei em alguns outros ambientes em eventos que a 482 para mim é uma das principais resoluções que a Anel fez em todos os 21 anos de história a Anel foi pioneira saiu na vanguarda na criação do modelo de sistema de compensação de energia que permitiu a geração distribuída sem a 482 não tenho dúvida de que estaríamos muito ou nem teríamos a geração distribuída no país hoje nós já tivemos um avanço significativo temos 53 mil unidades consumidoras que pode parecer muito mas ainda é pouco se compararmos com o universo de consumidores do Brasil nós temos 83 milhões de consumidores no Brasil ou seja temos um potencial muito grande para crescer e quando a gente pega experiências internacionais que nem o procurador geral colocou a gente verifica que os países com potencial solar muito inferior ao do Brasil estão muito avançados em relação ao nosso desenvolvimento e nós temos consciência de que essa norma ela precisa ser discutida com a sociedade o modelo de compensação no longo prazo os dados mostram que ele não é sustentável ele precisa ser discutido para ser aprimorado aí é aquela busca constante do equilíbrio você trazer o maior equilíbrio da geração distribuída entre os consumidores e ao mesmo tempo sem retirar completamente a competitividade da geração distribuída sobre as alternativas que foram apresentadas eu vou pedir licença para não ler todo o voto vou passar um pouco mais vou ler um trecho do voto a parte que trata das alternativas o Daniel apresentou de forma mais didática do que o meu voto não tenho dúvidas aí eu vou passar um pouco mais para frente eu vou começar pelo item 21 se quiser jogar no voto na projeção em resumo a proposta que se submete hoje a avaliação da sociedade permitiria que o mercado de geração distribuída se consolidasse chegando a 1,25 giga para sistemas remotos e 3,36 giga para sistemas de compensação local antes de qualquer mudança das regras atualmente vigentes as mudanças que ocorreriam a partir de então permitiriam limitar os impactos aos demais consumidores e as distribuidoras e ao mesmo tempo possibilitaria que a GD alcançasse a importante marca de quase 22 giga em 2035 conforme as nossas previsões o que representa mais que a potência instalada das usinas de Itaipu Santo Antônio e geral juntas é válido destacar que de acordo com as estimativas apresentadas no momento em que as regras forem alteradas a micro e a mini geração distribuídas continuarão a ser investimentos bastante atrativos de modo que a aplicação das regras nesses momentos em que o gatilho seria disparado não comprometeria o desenvolvimento desse mercado sobre o conteúdo da análise de impacto regulatório foram adotadas premissas que buscam a adequada valoração dos custos e benefícios proporcionados pela instalação de micro e mini geração distribuída com grande grau de aprofundamento nos estudos e essa proposta que estaremos colocando em audiência pública caso a diretoria aprove evidentemente ainda cabem aprimoramentos em alguns pontos além disso existem diversas perspectivas sobre a melhor forma de abordar o problema regulatório ou valorizar determinados custos as quais levam a resultados distintos para cada alternativa nesse contexto há uma grande expectativa que as contribuições a serem recebidas na audiência possam auxiliar a ANEL com dados informações e opiniões dos agentes setoriais e da sociedade de forma a fazer os ajustes que forem necessários no relatório de AIR que é uma ferramenta de extrema importância para a tomada de decisão final sobre as mudanças na norma destaca-se ainda que foram recebidas na consulta 10 de 2018 e em reuniões com este relator algumas importantes avaliações e sugestões de melhorias levantadas por empresas associações setoriais conselhos de consumidores e consultores vale mencionar por exemplo questões como o prazo diferenciado de estabilidade das normas vigentes proposto nessa análise de AIR em 25 anos para as conexões existentes e de 10 anos para as conexões realizadas antes do gatilho de mudança no sistema de compensação ao longo do debate nós vamos discutir se é prudente deixarmos dois prazos distintos ou se uma simplificação de um prazo único traria mais benefícios para a regulamentação outro tema de bastante interesse foram os modelos existentes de geração compartilhada o consórcio e a cooperativa que são os modelos previstos que devem ser avaliados em busca de maior eficiência e também de maior simplicidade a nossa norma tem sempre que buscar simplificar a implantação desses modelos muitos outros aspectos abordados na consulta e nas reuniões já foram considerados na análise de impacto regulatório como por exemplo a contratação de demanda por sistema de mini geração remota e outros por se tratarem de aspectos atinentes ao texto da norma tais como a venda de excedentes hoje não é permitido mas é um ponto que merece ser discutido e uso de créditos em unidades de outras áreas de concessão a princípio dentro do mesmo estado que evitaria uma discussão tributária esses pontos foram mencionados no relatório de AIR e também aguardamos são pontos que aguardamos contribuições da sociedade e eles certamente serão abordados na segunda fase de audiência pública que será aberta mais adiante ainda em 2019 conforme nosso cronograma diante do exposto propõe-se instaurar a primeira fase de audiência pública de 24 de janeiro a 18 de março é um prazo maior do que nós normalmente adotamos pela complexidade do tema e pelo número de contribuições que tivemos na consulta pública a proposta que nós entendemos pertinente abrir um prazo maior para contribuições e também propomos a realização de sessões presenciais no dia 21 de fevereiro em Brasília e no dia 14 de março em São Paulo com o fim de submeter a análise de impacto regulatório às contribuições da sociedade adicionalmente durante a audiência no dia 31 de janeiro às 14h30 propomos a realização de um webinar pela SRD no intuito de instruir o público interessado sobre o uso das planilhas utilizadas nas simulações da IR de modo que os interessados possam enriquecer ainda mais os debates e contribuir de maneira efetiva para a melhoria da regulamentação passando ao dispositivo diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48500 4924 2010 voto por instaurar a primeira fase de audiência pública de 24 de janeiro a 18 de março de 2019 com sessões presenciais a serem realizadas no dia 21 de fevereiro em Brasília e em 14 de março em São Paulo com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório sobre o aprimoramento das regras aplicáveis a micro e mini geração distribuída é o voto agora sim doutor Rodrigo em discussão bom quero agradecer aqui a apresentação de todo mundo cumprimentar o relator Rodrigo diretor Rodrigo Limpe pela condução desse trabalho quero cumprimentar as áreas em nome do diretor geral que vem encampado essa agenda aqui na agência agradecer as exposições da Abrad e da Bissolar a inserção da GD como disse Marco Delgado ela é inexorável a gente não pode a gente não quer conter eu sou favorável ao desenvolvimento da geração distribuída porém com equilíbrio um eventual sinal equivocado ele ter o condão de criar barreiras ou então ele pode não ter uma justa alocação desses custos esse é um grande passo para aprimorarmos a regra é uma discussão rica e desafiadora a sociedade precisa debruçar sobre todos esses aspectos e eu me colocar no lugar de um consumidor eu imagino que a energia que a gente quer ela tem que ser justa de qualidade eficiente sustentável universal inteligente quando a gente avalia as componentes das faturas de energia e hoje a gente pode fazer isso pelo aplicativo anel consumidor a gente consegue observar que o peso dos encargos e das demais componentes que incidem sobre essa fatura dessa forma cabe ao consumidor reduzir a sua fatura por meio ou de eficiência energética ou por meio da geração de energia no caso geração distribuída a eficiência energética ela está no limite da barreira tecnológica então quando o consumidor decide trocar uma lâmpada a LED lâmpadas incandescentes por lâmpadas a LED hoje isso é possível tem preços acessíveis até pouco tempo atrás isso não era possível agora quando ele pode produzir a sua própria energia você empoderar o consumidor ele passa a ser um produtor de energia e isso está acontecendo no mundo todo tem uma consultoria internacional que em 2015 é a Roland Berger ela publicou um paper que ela diz que os painéis fotovoltaicos eles são tão disruptivos quanto o shale gas é nos Estados Unidos e essa afirmação ela ainda é válida atualmente hoje a gente tem três grandes fontes de recursos para financiamento de micro e mini GD para pessoa física e jurídica que são os fundos constitucionais o fundo clima por meio de bancos públicos e o BNDES finame por meio de bancos de varejo públicos e privados e esse era o principal gargalo que o ministério no âmbito de um grupo de trabalho identificou para micro e mini geração então nesse contexto a ANEL ela tem a ANEL tem sido decisiva para empoderar o consumidor em 2012 quando estabeleceu a resolução 482 até o momento existiam 17 micro e mini usinas com cerca de 500 kW de capacidade total instalada hoje como disse o diretor relator existem mais de 50 mil usinas com cerca de 660 MW distribuídas da seguinte maneira 84% solar fotovoltaica 9% CGH 6% termoelétricas e 2% geólica ou seja a gente está tratando em grande maioria de usinas solares que na média tem 10 kW instaladas para produzir energia elétrica graças a iniciativa da agência então é inequívoco que as barreiras de acesso para efetiva implementação da micro e mini GD que é o objetivo principal dessa norma estão sendo superadas conforme constam dos dados cerca de 10% da potência das usinas está instalada na subclasse rural 13% na industrial 30% na residencial e 45% na comercial porém em termos de números de usinas de micro e mini GD a classe residencial concentra 75% enquanto a comercial 17% rural 5% industrial 3% e as demais 1% geograficamente que é um ponto importante a GD está distribuída da seguinte maneira 41% na região sudeste 28% no sul 17% no nordeste 12% no centro-oeste e apenas 3% na região norte e aqui uma tensão na região norte pode haver questões de renda e até de cobertura de nuvens porém não sou razoável que no nordeste haja menos GD implantada que na região sul nesse sentido a regra não elimina barreiras onde a tarifa é elevada que é regiões norte e nordeste a insolação é maior e a renda é deprimida aqui não se trata de barreira de acesso é preciso investigar se a questão é de renda de acesso ao financiamento ou de concentrações de populações nas capitais por outro lado onde a maior renda ou atividade econômica que é sul sudeste centro-oeste é a mais micro e mini GD implantada e isso não tem uma correlação com a incidência solar aqui eu estou dizendo sobre um ponto de vista de quem se debruçou sobre o tema recentemente eu cheguei na agência esse tema já estava em andamento o desenho da regra implementada pela ANEL em vigor desde 2012 e aprimorada em 2015 foi bastante exitosa e agora está o momento da gente alterar conforme já mencionado aqui atualmente existem quatro modalidades de micro e mini geração distribuída geração na própria unidade consumidora que responde por 480 megawatts de capacidade instalada alto consumo remoto que corresponde a 160 megawatts da capacidade instalada a geração compartilhada que corresponde a 18 megawatts de capacidade instalada e integrante de empreendimento de múltiplas unidades de consumo que hoje é o menor delas que responde por 0,5 megawatts de capacidade instalada assim dessa forma a análise que mais me chama a atenção é a geração na própria unidade consumidora e o alto consumo remoto que juntas respondem por 640 megawatts do total de 660 então eu vou comentar algumas questões conceituais e de premissas em relação ao relatório a alternativa 0 apresentada aqui pelos colegas ela corresponde a regra vigente e ela é utilizada como caso base se atribui a energia gerada o valor da tarifa total de fornecimento incluindo todas as suas componentes se eu tiver equivocado alguém me corrija por favor no caso da geração simultânea ao consumo quando não há injeção na rede de distribuição a valoração desses montantes em quaisquer das alternativas elencadas é idêntica à alternativa 0 certo ou seja contempla todas as componentes da tarifa dessa forma não há qualquer mudança em vista quanto a geração de energia para bater o consumo simultâneo sem a injeção na rede ou seja que não usa a rede sendo essa energia utilizada para reduzir todo o consumo simultâneo geração e consumo para mim essa é uma questão bem relevante porque no relatório se assumiu a premissa de que cerca de 40% do consumo ocorre durante a geração e isso no meu ponto de vista é uma premissa um tanto forte porque ela extrapola 200 unidades consumidoras de um bairro de universitários na região de Campinas que é até onde eu fiz a minha pós-graduação que é o bairro de Barão Geraldo então ele extrapola isso para o consumo do sim ele diz que aquele consumo é equivalente ao consumo do sim o que para mim não parece razoável porque a flexibilidade de horários que estudantes professores e as pessoas que estão naquele bairro tem é diferente da flexibilidade de um bairro comum onde as pessoas saem para trabalhar e ficam mais tempo fora de casa do que dentro de casa então eu acho que é possível supor que o perfil do consumidor que foi utilizado na amostra extrapolada corresponde ao consumidor que passa mais tempo em casa durante o dia então assim para mim essa é uma premissa forte esses 40% e também no AIR apresentado toda essa energia é valorada a tarifa cheia e é modelada como eficiência energética conforme foi dito pelo Daniel conceitualmente no meu ponto de vista isso também está um pouco incorreto porque conceitualmente eficiência e GD não se confundem aqui eu não estou entrando no mérito das ações de eficiência previstas em lei daquele 1% que a distribuidora precisa cumprir eu estou me falando eu me refiro às ações voluntárias dos consumidores que trocam as suas lâmpadas que trocam o ar-condicionado mais por ar-condicionado mais eficiente geradeira mais eficiente assim por diante e hoje também é bastante comum que aquele consumidor que instale um painel solar para geração distribuída ele também implemente algum tipo de eficiência energética em casa porque não faz sentido ele gerar energia para usar de forma ineficiente né e desperdiçar dessa forma o investimento que ele tem feito então a questão aqui ela passa a ser como valorar a energia que excede o consumo em um determinado momento e é injetada na rede depois reutilizada quando a compensação do sistema de compensações que é o CSE como que a gente valora essa energia é o ponto é ressalta-se que essa discussão passa a ser mais relevante para a modalidade de alto consumo remoto do que para o próprio local porque a utilização de crédito se dá por conjunto de unidades consumidoras a partir de uma geração de usina remota ele não tem essa simultaneidade ele injeta o tempo todo na rede entretanto eu também não identifiquei na discussão conceitual a respeito dos custos do uso de rede a serem suportados por quem usufrui do benefício da geração distribuída o meu ponto de vista isso é uma questão fundamental no regulamento indo ao ponto TUDE e TE podem ser estabelecidas em termos de componentes TUDE é transporte fio A TUDE fio B encargos perdas até energia encargos de mais componentes as alternativas elas dizem respeito a decidir com quais componentes da TUDE e da TE valorada a energia que é injetada na rede e utilizada no meio de faturamento ou de crédito correto ou seja parte-se da premissa que o custo de disponibilidade é suficiente para remunerar a disponibilidade da rede por exemplo em caso de falha da usina de micro e mini GD assim caso o consumidor produza toda a energia que excede o custo de disponibilidade o faturamento daquele mês seria pura e simplesmente o custo de disponibilidade porém quando a gente desconsidera os postos tarifários que incidem no período de produção e utilização dessa energia partindo da premissa que o custo de disponibilidade é suficiente para arcar com a disponibilidade de sistema a rede é utilizada na injeção durante o dia e no consumo durante a noite porém na alternativa zero que é a vigente a que hoje é usada como caso base não há qualquer pagamento por esse uso nesse sentido sua manutenção que é dessa alternativa atual para mim sou injusta com o crescimento da GD por isso que estamos aqui discutindo o tema porque imputa aos usuários sem geração distribuída o custo de adoção da geração distribuída por quem tem acesso ao recurso financeiro por meio de recursos próprios ou acesso ao financiamento então assim essas alternativas elas visam cobrar do consumidor cada uma das componentes de TURS de TE sobre o consumo que não é simultânea geração ou seja sobre a energia que é consumida da rede quer no mesmo dia quando não há geração suficiente para atender o consumo quer no ciclo de faturamento por meio de créditos nesse sistema de compensação então aqui eu quero fazer um resumo do meu entendimento da proposta da regra para GD local e para GD remota para GD local a regra que até 2029 são 25 anos de aplicação da alternativa 0 de 2020 até o gatilho alternativa 0 por 10 anos e depois alternativa 1 se eu tiver equivocada por favor me corrija aqui após o gatilho alternativa 1 o gatilho é de 3,365 giga de GD local no país proporcionalizado pelo mercado da distribuidora é um limite por concessionária nesse caso até o gatilho mantém-se a regra vigente com as suas distorções ou suas formas de contabilização e na alternativa 1 paga-se somente tuje fio B devendo os demais consumidores arcar com as demais componentes de custo para a remota a regra até 2019 são 25 anos de aplicativo da alternativa 0 isso de 2020 até o primeiro gatilho alternativa 0 por 10 anos e depois alternativa 3 alternativa 1 na remota tá aqui entre o primeiro e o segundo gatilho alternativa 1 por 10 anos e depois alternativa 3 após o segundo gatilho alternativa 3 primeiro gatilho é de 1,25 gigawatts de GD segundo gatilho 2,13 gigawatts de GD também com a questão de proporcionalização por mercado de concessionária bom eu fiz um contexto mas na prática são dos entendimentos que eu tive lendo esse relatório ao longo desse tempo e do tempo que eu tive para me dedicar em relação ao processo e agora eu quero passar a colocar alguns questionamentos dúvidas que eu sugiro que sejam endereçadas pelas áreas técnicas durante a audiência pública até a próxima fase de construção da regra do sistema de compensação e aí fica a critério do diretor relator vou passar questão por questão 1 há análises de sensibilidade quanto a adoção de GD caso contrário é possível realizar em especial quanto acessos a linhas de financiamentos públicos e respectivas condições taxas de adoção tamanho da usina no caso de compensação remota para 75 kW 3 MW 5 MW tratamento adequado da energia evitada posso passar depois a lista para vocês fiquem tranquilos a média da unidade por classe em baixa tensão especial para comercial e residencial percentual de simultaneidade em faixas de 10% cumprindo o intervalo adequado para a gente não ficar preso naqueles 40% reduzir isso eventualmente em 10% aí a gente pode avaliar como custo de capital próprio adoção de tarifa branca em baixa tensão 2 qual o impacto tarifário das alternativas em termos de pontos percentuais é possível fazer uma análise de sensibilidade das variáveis chave 3 se o estudo de Harvard considera que a adoção de GD como netmetring não é a forma mais efetiva de reduzir emissões de gases de efeito estufa por que a redução das emissões é considerada como externalidade positiva como ficariam os resultados ao se considerar instalações bifásicas ao invés de trifásicas no caso para computar o custo de disponibilidade é possível realizar análises de sensibilidades que sigam a distribuição histórica entre instalações monofásica bifásica e o correspondente custo de disponibilidade para as duas modalidades de GD local e remota é possível avaliar a contratação da demanda na compensação remota por meio de metodologia utilizada para cálculo da TUS de G qual seria o custo-benefício disso como ficaria 6 como ficaria a participação financeira do consumidor no caso de expansão da rede e o benefício do encargo de responsabilidade da distribuidora ERD 7 qual é o impacto ao se alterar o custo de oportunidade da energia evitada valorada pela média de CME que é o que se utiliza no relatório por ACR médio do ano A até 2024 isso porque até 2024 o ACR já está contratado em leilão de energia nova e 2 o CME do ano A a partir de 2025 8 qual é o impacto de se adotar o CME de potência do ano A ao invés da média de CME de potência 9 é possível analisar os demais cenários da AP de tarifa binômia para avaliar como impactam a viabilidade da micro e mini GD é possível distinguir os impactos dos demais consumidores sem GD do impacto às concessionárias e permissionárias segregar esses impactos nessa análise das alternativas como será o tratamento da eventual sobrecontratação e qual o seu impacto para as distribuidoras e demais consumidores sem GD 12 a proposta de considerar 25 anos de vigência da alternativa zero até 31 até o final desse ano quando da implementação da usina está em consonância com o MCPSE que é o manual de controle patrimonial 13 a premissa de se considerar troca do inversor após 13 anos está em consonância com esse manual MPCSE 14 são adotados no setor diferentes critérios para estabelecer custo de capital próprio inclusive para o cálculo do VRS na geração distribuída de maior porte porém no relatório acho que não me recordo se foi a Abrad ou se foi a Absolar Absolar falou para a pessoa física se adota 0% e para a pessoa jurídica 8% ao ano para esse custo de capital é possível analisar o impacto da adoção de diferentes taxas de capital próprio na avaliação das alternativas por exemplo selic para a pessoa física e o valor utilizado para o cálculo do VRS para a pessoa jurídica 15% a proposta sugere percentual de uma meta ou gatilho em relação à carga do SIM qual é a situação de cada concessionário e permissionário em relação ao gatilho 16% por que é sugerida a adoção da manutenção por 10 anos da alternativa vigente quando da implantação das usinas antes do gatilho se no relatório o payback se dá em prazo inferior 17% e última qual é o fator de capacidade das usinas médias de 7,5 kW e 1 MW utilizadas no AIR bom essas são as colocações que eu tinha a fazer eu vou encaminhar essas questões ao relator e às áreas para a condução como a diretoria colegiada entender e aqui eu uso a oportunidade para reforçar a importância da sociedade em participar desse processo esse é um processo de extrema importância para as distribuidoras para o segmento de energia renovável para a sociedade como um todo então peço que olhem com atenção a minha ideia que a gente construa um regulamento robusto que atenda as expectativas de todos e que tenha equilíbrio é isso eu queria parabenizar a diretora por profunda análise que fez do documento de análise de impacto regulatório reforçar que a ideia da abertura do AIR a discussão do AIR é exatamente esse estressar todos os pontos que foram colocados ouvir a sociedade ouvir os demais diretores aprofundar o estudo com as áreas técnicas para que a gente consiga na próxima etapa da audiência pública ainda não trazer a versão final mas já uma proposta mais robusta mais consolidada acho que a ideia da abertura da audiência é exatamente é essa só é parabenizar o doutor Rodrigo Limpe pela condução do trabalho mas eu acho que os parabéns principais ele ele é endereçado a sociedade a agência e as associações hoje a gente está vendo um processo que ele tem toda uma robustez tendo em vista o impacto que ele causa para a sociedade mas hoje a gente está vendo aqui um diálogo tanto do representante da distribuidora cujo endereçamento de impacto nos parece ser muito maior a gente vê um discurso de um representante de alguém como a B Solar que fomenta a questão solar fotovoltaica no país que é de suma importância para a economia e para todos os segmentos do setor elétrico mas eu vou antes mesmo parabenizar o Rodrigo parabenizar o doutor Marcos Delgado eu vou trazer aqui uma colocação do nosso ilustre procurador logo no início aqui da da sua participação nesse colegiado quando nós julgamos um processo de GD naquele momento com muito entusiasmo o procurador colocou que ele estava numa confusão mental com relação a se advogado ou se engenheiro pelo entusiasmo que ele trata a geração distribuída hoje a gente viu aqui acho que não é uma confusão mental é uma complementação Marcos Delgado na área de engenharia e filosofia mas que tem aqui um condão muito importante e que às vezes a gente vem com um modelo mental pré-estabelecido e isso que a sociedade está vendo hoje aqui é a beleza da democracia de construir regulamentos discutindo não só com o regulador mas com a sociedade com todos os agentes e aqui doutor André é que se encontra a grande linha tênue do regulador e que na apresentação do doutor Marcos Delgado fica muito claro a gente observa sobre todos os pontos colocados no relatório e na apresentação uma preocupação muito grande do regulador com relação a payback com relação a um termo usado pelo doutor Marcos Delgado matar a viabilidade de um modelo de negócio aqui a linha tênue do regulador entre regular e viabilizar um segmento entre tentar criar um modelo de regulação e a gente estabelecer um modelo de negócio cabe ao regulador aí vem a reflexão após a toda a filosofia apresentada pelo doutor Marcos Delgado estava eu aqui a pensar cabe a agência estabelecer políticas públicas doutora Elisa coloca em todos os segmentos os questionamentos no âmbito muito de questões de políticas públicas cabe ao regulador entrar nesse mérito nós estamos para regular o modelo ou estabelecer o modelo a GD é algo inexorável ele vem ele atropela o regulador ele atropela a política pública ele atropela todo o segmento de governo e segue eu tenho muita dúvida se a 482 não tivesse sido lançada se verdadeiramente nós não teríamos a evolução da GD ela provavelmente traria o seu segmento de outra forma nós não iríamos segurar o doutor Rodrigo Limpe coloca com toda a precisão do mundo e é correto a 482 é algo inusitado no setor de regulação o procurador no outro momento colocou numa reunião prévia dizendo a gente tem que olhar o mercado externo ver como é que a Europa está se comportando eu fui até um pouco entusiasta eu falei procurador o case somos nós nós é que vamos sair num protagonismo mas num protagonismo de regulação não do protagonismo de incentivo de um modelo de um modelo ou de um segmento o regulador está para dar equilíbrio entre a política pública que estabelece consumidor e agentes hoje a gente vê a participação dos agentes com exatidão um agente defendendo as distribuidoras enxergando um modelo que tem que ter o equilíbrio para poder ter um negócio sustentável para todo mundo a gente vê um agente que está num segmento que cresce constantemente no país que é o segmento fotovoltaico que a gente sabe que não há que segurar até pelas questões geográficas do nosso país o índice solarimétrico do Brasil de longe supera o da Alemanha que é o protagonista desse segmento fotovoltaico o pior índice solarimétrico do nosso país é superior em 50% ao da Alemanha que é na região de Curitiba então o que a gente observa a gente tem que ficar muito atento e aí é uma crítica que eu trago aos meus colegas e eu já tinha um modelo quase que pré-estabelecido com relação à geração distribuída julgamos alguns casos em que eu discuti muito com o Matar sobre isso mas a gente tem aí que ter uma preocupação com essa questão colocada que muito me chamou a atenção a colocação do Dr. Marcos Delgado viu Matar todo o nosso relatório e a nota técnica nós estamos sempre preocupados com o crescimento da AGD e aí Daniel teve um ponto lá que a gente diz a gente estabiliza o crescimento eu acho que não deve ser a preocupação da agência a preocupação se o segmento teve viabilidade por payback ou não aqui eu trago uma reflexão com relação à competência da agência no ato de regular as palavras do Dr. Rodrigo elas são exatas ao ponto de dizer o seguinte aqui é o início da discussão o modelo de análise de impacto regulatório defendido pelo Dr. Rodrigo ultimamente lá na OCDE é um modelo consolidado brasileiro e muito mas muito bem elogiado em todos os cantos então é um modelo que ele realmente ele captura todo o sentimento do mercado e o sentimento da sociedade e nos permite fazer algo bem robusto então eu creio que agora a gente está iniciando o processo de coleta de informações com certeza absoluta nós vamos amadurecer sobremaneira o que hoje está colocado pelo Dr. Rodrigo porque é uma coisa que o Dr. André Peptoni iniciou lá atrás e que hoje nos alegrou muito ver que o nosso modelo está sendo replicado no Ministério de Minas e Energia em estar recebendo todos os agentes o que foi colocado pelo Diretor-Geral à época são eles quem conhece do negócio eles arriscam seus capitais análise de payback de investimento independente de qualquer modelo regulatório é feito por eles são os agentes que decidem então a gente hoje chama a sociedade e agora verdadeiramente é a sociedade porque a gente está falando em muitos casos conforme apresentado pela Dra. Elisa a gente está falando aí de mais de 70% no residencial então a gente observa que o dinheiro vai ser daquele consumidor eu participo do meu grupo de condomínio ainda lá de Rondônia lá hoje mesmo instalei 54 placas deu 54 mil vou deixar de pagar 1.200 reais já faz o payback automaticamente mas é a sociedade que vai decidir isso então é só essa reflexão que eu trago aos meus nobres colegas tendo em vista que isso vai ser ainda muito debatido nas audiências públicas parabenizar o Dr. Rodrigo por levar o fórum uma audiência pública em São Paulo nosso maior mercado está em São Paulo os nossos maiores agentes estão em São Paulo acho que a agência sai de dentro da nossa caixinha para justamente propiciar à sociedade um modelo de discussão mais aprimorado no sentido de converter para maior possibilidade de participação e parabenizar o Dr. Rodrigo eu creio que a gente vai sair muito exitoso ao final dessa essa análise de impacto regulatório e aí conforme coloca o relator aí até o final de 2019 a gente haverá de ter uma regulação que propicie um equilíbrio ao mercado sem no entanto adentrar as competências restritas de políticas públicas de segmento enfim são essas as minhas contribuições então Rodrigo parabéns pela condição eu gostaria aqui de acompanhar o que o colega diretor Efraim acabou de colocar a gente não está aqui para fazer política pública a gente está aqui para regular e eu quero esclarecer para o colega que as minhas questões elas não foram de âmbito de política pública elas foram específicas no relatório de AIR apresentado para um regulamento da ANEL então assim elas acabam por envolver questões amplas mas o intuito foi pontuar item a item do relatório para aprimoramento e sugestão de melhoria não no sentido de políticas públicas não me entenda como atribuição de política pública que quando se coloca a análise mesmo do relatório a gente vê que muitas questões com relação a análise de tributação com relação a análise de reserva de mercado com relação tudo isso aí eu vou colocar o seguinte a questão dos gatilhos os incentivos da Eólica foram dados pela agência ou foi dados por política pública toda essa questão de estabelecer até mesmo um período de transição de isenção e de garantir isso tudo se confunde muito na hora da efetiva aplicação da política pública a gente fala de ICMS a gente fala de efeitos ambientais a gente fala de efeitos de geração de emprego a gente amanhã decidir por questão de 3.65 gigas na matriz e definir o status disso tudo isso me parece até porque a reflexão da sua análise é no relatório isso eu digo me parece muito que se confunde com a política pública é isso que a gente vai debater é isso que a gente vai aprimorar então assim todos os aspectos técnicos relacionados a payback a gatilho tudo isso me parece uma linha muito próxima de externalizar aquilo que seria talvez uma política pública então é só nesse ponto que a gente chama a reflexão de todos os diretores porque até ontem eu confesso que eu estava com um modelo mental muito bem estabelecido a filosofia talvez me me coloque aí algum sentimento de dúvidas e a gente tem que refletir sobre isso e a gente vai ter aí todo o tempo colocado pelo doutor Rodrigo aí a gente vai ter algumas oportunidades e a gente ainda está em fase de análise de impacto regulatório mas talvez seja essa análise que a gente tem e na última reunião que nós participamos juntos com a CEMIG a doutora Elisa defende que regulador é regulador política pública é política pública sem dúvida e desde aquela nossa conversa eu tenho analisado sobre esse aspecto então acho que é bom a gente refletir nesse aspecto e ter aí o nosso amadurecimento contra esse tema porque o mercado está ávido por enxergar uma solução para essa situação bem diante de tantas discussões eu até tinha preparado aqui alguns pontos mas muitos deles já foram de alguma forma abordados enfrentados tanto de forma muito bem conceitual filosoficamente falando também pelo doutor Marco Delgado os pontos também trazidos pelo doutor Rodrigo Sawaia foram relevantes e também a brilhante apresentação do Daniel da SRD bem eu vou ameater apenas um ponto e aí esse ponto ele acaba se se envolvendo se de alguma forma se mesclando com essa reflexão que o diretor Efraim fez as áreas técnicas os diretores vão lembrar na primeira reunião que tivemos sobre GD acho que a doutora Elisa não estava ainda no colegiado e a discussão foi quando nós colocamos esse limite e algum dos colegas eu não vou me lembrar qual disse assim olha isso vai ser alcançado muito rapidamente porque companhia de telefone A companhia de telefone B grupos de supermercados de âmbito nacional já tem um projeto bastante amplo e rapidamente quando eu olhei eu falei olha esse gatilho que está aqui colocado vai ser rapidamente preenchido por quem tem um poder econômico maior e tudo mais e ao saírem da rede obviamente deixarão todo o custeio da rede para os consumidores que lá permanecem notadamente os consumidores de baixa renda que não tem esse acesso a linhas de financiamento e um ponto que foi colocado na discussão foi que o uso da GD ele está socializado isso isso não é completamente verdade então o que nós temos por todos os mapas que indicam onde há essa instalação ela é majoritariamente nas regiões paradoxalmente que nem possuem o maior potencial o maior potencial é na região do semiárido nordestino onde temos também uma outra externalidade se aqui fôssemos falar sobre política pública temos a maior taxa de brasileiro desempregado então se nós estivéssemos aqui pensando e não é o caso bem colocado aqui na discussão que antecedeu ela então eu queria deixar bem claro que hoje os gatilhos o gatilho que está sendo proposto ele será entendo que rapidamente alcançado por alguns fatores primeiro há linhas de financiamento como foi bem colocado que essas linhas de financiamento são acessíveis a consumidores residenciais que possuem recursos financeiros diferenciados grupos empresariais comerciais enfim ou seja a socialização ela ainda é um grande desafio então o que eu estou colocando aqui como como reflexão é apenas na região nordeste que tem o maior potencial e aí doutor em Curitiba a metade se Curitiba já é a metade é o dobro do que se tem na Alemanha que dirá a região nordeste do país então mas apenas 17% desses sistemas estão instalados na região nordeste região norte e também que possui um potencial de geração solar fotovoltaica apenas 3% então são números que se tivéssemos pensando em política pública talvez teríamos que pensar em alguma coisa diferenciada para essas regiões esse é um primeiro ponto para destacar o outro ponto que eu coloco aqui é que se nós estamos pensando em socializar o recurso socializar o uso da AGD eu sugeriria a gente nós pensarmos algo diferenciado por exemplo ao poder público uma vez que uma economia no custeio de energia elétrica no poder público ele se reverte para a sociedade de forma indireta na redução no alívio de pagamento de impostos uma vez que você reduz conta de energia de escolas prefeituras e tudo mais obviamente aquele custeio se reverte numa redução do imposto pago pela sociedade local ou uma melhoria nas condições de vida daquela sociedade e por fim e aí colocando aqui uma lupa eu acho que um grande desafio de novo se nós enveredarmos por essa avaliação que eu também concordo que não deveremos fazer mas nós temos hoje uma quantidade de consumidores bastante expressiva consumidores de baixa renda que possuem subsídios da ordem de 2.45 bilhões de reais na tarifa e esses talvez pelo modelo que está se discutindo aqui nunca tem acesso a essa energia é claro que ele tem uma tarifa subsidiada mas talvez pensarmos em alguma coisa do tipo de reduzir esse encargo talvez utilizando parte na implantação de sistemas de geração solar fotovoltaica e assim por fim a questão da proporcionalidade é uma questão interessante mas as regiões que possuem menores mercados que são as mais pobres e que têm maior potencial de geração solar fotovoltaica ficariam com cotas bastante diminutas para desenvolver os seus sistemas com esse sistema de incentivo então ademais eu não vou passar por todos os pontos eu destaquei apenas esse para fazer aqui o link entre a fala do diretor Efraim e os comentários de formas mais amplas que a diretora Elisa fez e dizer que eu sou muito curioso com relação a esse tema porque eu acho uma coisa muito primeiro eu acho uma inovação que já acontece em todo o mundo e nós não podemos fazer nada para frear isso o que nós temos que fazer é achar o ponto de equilíbrio ponto de equilíbrio para ao mesmo tempo nós já temos estamos falando de distribuidoras na região nordeste que já estão com quase 700 reais um megawatt hora de tarifa de energia elétrica então você imagina mais mercado sendo drenado dessas distribuidoras maior a conta vai ficar para os consumidores restantes então esse é o último ponto de reflexão doutor Limpe parabéns pelo seu desafio porque sempre que ele falava de trazer o processo para a deliberação as dúvidas vinham ele retroagiu um pouquinho mas ele insistiu nesses pontos muitos dos pontos que a diretora Elisa colocou o momento de trazer exatamente agora no momento de abertura de AR alguns cenários foram feitos mas nem todos foram estressados então vamos agora aproveitar esse momento para discutir o assunto muito obrigado aí pela oportunidade só uma pequena complementação nas colocações do diretor Sandoval teremos tempo para debater outras questões que tenha sobre essa questão do gatilho por área de concessão muito bem foi colocado que hoje muito pouco se desenvolveu na região nordeste que é a região com maior incidência solar e na minha visão a questão do gatilho por área de concessão ele tem esse esse mérito de buscar uniformizar o desenvolvimento entre todas as áreas de concessão caso a gente optasse por um gatilho Brasil por exemplo a concentração ficaria tenderia a ficar praticamente toda na região sudeste principalmente no estado de Minas Gerais que hoje é o estado onde mais se investe em geração distribuída é o estado que mais cresce esse gatilho por área de concessão ele tem na minha visão esse grande benefício que é buscar o desenvolvimento Brasil da geração distribuída que a partir do momento em que se atinge o gatilho em Minas Gerais em Minas Gerais em São Paulo falando mais em Minas Gerais que é hoje o líder os investidores tenderão naturalmente a buscar áreas de concessão com que ainda não tenham atingido o gatilho inclusive os consumidores como muito bem colocado temos tarifas acima de 700 reais se colocarmos a bandeira nos meios de bandeira vermelha ela chega a valores ainda maiores esse é um grande incentivo para que os consumidores busquem instalar a geração distribuída e nesse sentido o gatilho por área de concessão ele tem esse benefício doutor Rodrigo mas como ele é proporcional ao mercado os maiores percentuais ficarão destinados aos as áreas de concessões que possuem o mercado então por exemplo o estado de Minas possui um grande mercado mas já possui uma grande quantidade de de projetos instalados talvez tenha ainda um percentual a crescer mas por exemplo estados que não tenham que tem um mercado pequeno elas terão um percentual menor então esse é o ponto que eu coloco de reflexão perfeito é que é hoje mesmo estados menores eles nem tem um percentual igual dos estados sul-sudeste ainda assim mas é perfeita a colocação senhores primeiro iniciar parabenizando o relator pela condução desse trabalho diria aos senhores que da agenda regulatória da ANEL esse tema é um dos mais relevantes a serem tratados no ano de 2019 cumprimentar as unidades organizacionais as superintendências envolvidas nesse trabalho esse é um trabalho multidisciplinar perpassou por praticamente toda a casa sobre a liderança do diretor relator o diretor Rodrigo promoveu o grande debate que podemos presenciar aqui no colegiado tivemos um diria a vocês que me falta aqui a memória uma sessão em que teve a ponderação tão intensa dos diversos diretores componentes desse colegiado abordando o tema então tivemos uma análise profunda da diretora Elisa do diretor Efraim do diretor Sandoval tudo isso motivado pelo brilhante relatório que o diretor relatou doutor Rodrigo Limpre apresentou isso mostra a importância e o nível de debate que traz esse regulamento mas dizer a vocês primeiro registrar a alegria de podermos estar nesse colegiado aqui tratando agora desse tema um tema que vai com certeza trilhar o avanço do setor elétrico nacional o avanço do desenvolvimento da geração distribuída do uso da energia solar no país e como já foi abordado aqui pelo relator e pelos três diretores na sua fase de debate oral este é um movimento inexorável isso está acontecendo no mundo todo o avanço da geração distribuída o avanço da geração solar fotovoltaica e eu diria mais o que está acontecendo é o empoderamento do consumidor de energia elétrica o consumidor então ele passa a ter uma maior relação com o setor diante de todo esse pacote de inovação que nós estamos vivenciando está emergindo um novo consumidor um consumidor empoderado com mais interação com interação muito mais participativa desde com o setor elétrico com as concessionárias de distribuição diante da informação real diante do acompanhamento do consumo de energia elétrica diante da de ganhamos um fiscal a mais e está lá acompanhando a qualidade do serviço prestado então a ANEL faz isso contamos com os nossos as nossas agências reguladoras estaduais as nossas conveniadas e agora também com o consumidor que tem uma interação muito maior então essa é um novo momento em que o setor elétrico vive e agora com o fato do consumidor gerar a sua própria energia como já o fazem mais de mais de de 71 mil brasileiros ou seja são 71 mil consumidores recebendo essa energia por meio da da geração distribuída então esse é um novo momento em que vivemos um momento importante e que está aqui na baliza da ANEL a gente com a sabedoria necessária dá o correto sinal regulatório e dizer a vocês a beleza do processo decisório que a agência implementa ou seja a forma como os assuntos dessa magnitude dessa relevância é conduzida pela ANEL estamos aqui no exercício das melhores práticas regulatórias hoje mundiais tudo isso fruto de benchmark porque procuramos assim atuar então temos relações com diversos entes internacionais diretor Rodrigo atuando no nosso fórum da OCDE onde a análise de impacto regulatório nos termos de discussões internacionais ali sobressai na OCDE estamos justamente fazendo o uso desse benchmark que capturamos diante do nosso processo interno identificamos que para um regulamento dessa magnitude a melhor prática internacional sugere que a gente inicie a discussão com análise de impacto regulatório então é justamente o que estamos fazendo hoje aqui submetendo a contribuição da sociedade uma análise de impacto regulatório isso já foi dito pelo relator e eu gostaria de refrisar nós não estamos com uma discussão consolidada nós estamos iniciando uma discussão apresentamos nesse momento a nossa melhor convicção fruto de um de grande dedicação de nossas superintendências de nossas unidades organizacionais e esse assunto já está maduro o suficiente para ser apresentado para o debate com a sociedade para que possamos avançar então nesse debate tivemos aqui na reunião de diretoria o uso de nossa tribuna pela associação dos distribuidores de energia pela associação dos produtores de energia solar que trazem as suas visões que trazem argumentos importantes para fomentar esse nosso debate então o regulamento está posto os detalhes já foi abordado exaustivamente por todos os comentários aqui dos diretores e aqui vamos agora aguardar a contribuição da sociedade não tenho dúvida esse processo ele é muito rico e agrega muito valor para a ANEL esse processo de discussão porque com certeza os senhores vão se valer dos melhores consultores do que há de melhor na técnica disponível cada um para sustentar a sua opinião isso é muito rico para a agência reguladora e ajuda a gente sobremaneira na linha de depurar um regulamento com bastante equilíbrio e dando o melhor sinal regulatório possível então vai ser um acho que 90 dias é um prazo adequado que não tenho dúvidas essa vai ser uma das audiências públicas mais ricas que a Agência Nacional de Energia Elétrica teve a oportunidade de conduzir mas em grandes linhas o sinal é de que a geração distribuída é inexorável algo que está avançando temos a realidade mundial está lá a Austrália em que em alguns estados do sul do país já tem 60% do mercado de distribuição atuando com geração distribuída temos o evento exitoso da Califórnia onde também nos foi inspirador e nos foi benchmark na construção desse modelo então nós estamos atentos ao que está acontecendo no mundo e é uma realidade é uma realidade também que nós não podemos impedir o seu avanço no Brasil pelo contrário nós como agência reguladora estamos aqui para dar os sinais corretos para recepcionar a inovação permitir que essa inovação adentre ao nosso setor elétrico e adentre para reduzir custo para buscar eficiência sobretudo para melhorar a qualidade do serviço prestado aos consumidores de energia e também para alcançarmos a modicidade tarifária e até aproveitando um momento filosófico diante das contribuições da Abrad eu vou citar aqui também vou me ater ao meu conterrâneo paraibano um cepalino histórico o Celso Furtado que assim diz que o futuro deve ser uma fronteira aberta à invenção do homem e a agência reguladora não vai se virar de costa ao futuro pelo contrário nós vamos recepcionar aqui os veículos elétricos as redes elétricas inteligentes e a geração solar fotovoltaica agora temos que fazer isso com equilíbrio temos que fazer isso com equilíbrio para que não ocasione sobrecursos para o consumidor ou seja essa tecnologia tem que vir para agregar valor ao nosso mercado tem que trazer eficiência tem que trazer redução de custo e o nosso papel é esse é garantir a qualidade do serviço garantir uma tarifa justa remunerar adequadamente os ativos daqueles que investiram no país então o grande desafio do regulamento é saber permitir o avanço da geração distribuída dos painéis fotovoltaicos aliado ao sinal econômico correto ao segmento de distribuição de energia aqui eu não preciso ressaltar temos benefícios ambientais claros a gente consegue postergar investimento em geração aquele modelo tradicional de usinas de grande esporte distanciadas do centro de carga e que era atendido por grandes linhas de transmissão ele está diante desse pacote de inovação merece reflexões ou seja nós estamos vivendo agora um momento de transformação então essa geração por diversos consumidores onde a gente observa um sinal claro de descentralização do processo ou seja nós estamos tendo uma descentralização total da geração de energia sendo essa gerada no centro de carga onde que de fato precisa contribuindo tecnicamente com perdas com estabilidade do nível de tensão e um processo aliado também com a preocupação da natureza sustentável tendo em vista que é uma energia limpa então esse é o avanço o grande salto que temos que dar no setor elétrico brasileiro e vamos fazer isso de maneira equilibrada fruto de grande debate com toda a sociedade com todos os atores envolvidos debate esse que não se inicia agora nós começamos em 30 de maio com a consulta pública realizada pelas superintendências da ANEL que teve contribuição até 17 de julho do ano passado em 20 e 21 de junho tivemos um seminário internacional onde podemos observar as melhores práticas internacionais desse processo e aí é o que eu digo consolidamos o nosso melhor material e agora estamos iniciando sobre a relatoria do diretor Rodrigo Limpe a audiência pública no âmbito da diretoria e terámos todo o ano de 2019 para discutir esse tema para que em 2020 seguindo a nossa agenda regulatória esse regulamento possa estar posto já aprovado e tendo eficácia tudo isso observado a transparência são valores que nós prezamos a transparência a previsibilidade e também período tempo de maturação e de transição das regras e reforçar aqui o que eu já fiz na oportunidade da apresentação do Daniel o que nós estamos discutindo é um pacote de regras que vai valer daqui para frente aqueles consumidores que já aderiram e que aderirem nesse momento a geração distribuída as regras válidas serão as regras vigentes hoje na atualidade então o que está sendo proposto é para a frente uma vez aprovado então aqueles consumidores que vierem aderir a geração distribuída lá na frente vão então ter que submeter as novas regras mas no presente vale as regras atuais isso aí é uma questão básica basilar de previsibilidade de transparência regulatória que é o que essa casa preza então dito isso senhores só uma pequena correção diretor-geral no dispositivo eu coloquei o prazo apesar de ter argumentado pelo prazo maior da audiência ainda constava o prazo de 18 de março que era do voto anterior que incluiu o processo na pauta e faltou essa pequena correção o prazo que estou propondo é 24 de janeiro de 2019 a 19 de abril de 2019 aproveitando também esse ponto do dispositivo acho que uma colocação que eu queria fazer ter feito e acabou passando aqui nós vamos fazer uma sessão presencial em São Paulo e aqui em Brasília então eu queria colocar aqui a apreciação dos senhores também de fazermos uma sessão presencial na região nordeste uma capital por exemplo Fortaleza considerando que possuímos um dos maiores o maior potencial que se encontra na região nordeste nós permitiríamos para aquela região que inclusive não só investidores potenciais indústria local também que ela possa participar também dessas discussões estou sugerindo Fortaleza porque salvo me engano o estado do Ceará é um dos que possui um dos maiores está entre os principais estados com instalação de geração solar fotovoltaica e o que o relator acha? não, apoio acho importante quanto maior a discussão entendo que melhor para o processo só a data que a gente poderia ajustar a gente avalia e depois apresenta a data de Fortaleza ok também não tenho objeção sem nenhuma objeção ok então foi um processo de exaustivo debate submeter a votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a primeira fase da audiência pública e vai transcorrer de 24 de janeiro a 19 de abril de 2019 com sessões presenciais a serem realizadas em 21 de fevereiro em Brasília 14 de março em São Paulo e vamos apresentar a data para a cidade de Fortaleza conforme a sugestão do diretor Sandoval com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório sobre o aprimoramento das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída ou seja a revisão da resolução 482 de 2012 próximo item item 4 da pauta processo 48500 3095 2016 84 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica em atendimento à resolução normativa número 822 de 2018 diretor relator Efraim Pereira da Cruz apesar do senhor diretor geral o assunto por mais que seja palpitante não é tão quanto a 482 vamos lá processo 48500 395 2016 84 produtores de energia elétrica e consumidores são os interessados a proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica em atendimento à resolução normativa 822 de 26 de junho de 2018 a resolução normativa 822 de 26 de junho de 2018 altera a resolução normativa 697 de 16 de dezembro de 15 objetivando estabelecer o tratamento regulatório aos serviços ancilares de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa a norma define que a câmara de comercialização de energia elétrica deve encaminhar a ANEL em 60 dias a partir da data da publicação da resolução a proposta de alteração nas regras de comercialização de energia elétrica para contemplar o disposto na resolução dentro do prazo normativo a câmara encaminhou mediante a carta CT-CCE 12.01 de 18 a proposta a proposta de alteração das regras dos módulos comprometimentos de usinas e encargos em 30 de novembro a câmara encaminhou os ajustes complementares solicitados pela ANEL em 3 de dezembro de 18 o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria a superintendência de regulação de serviços de geração e de regulação econômica e estudos de mercado por meio da nota técnica 137 de 18 analisar a proposta da CCR recomendando a abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental uma apresentação técnica apresentação técnica da área pelo especialista Rafael bom dia a todos antes de adentrar a proposta de regras de comercialização propriamente dita vou fazer uma contextualização da origem da resolução 822 de 2018 e também dos conceitos envolvidos nessa resolução bom o início dos estudos referentes a resolução 822 que originou a resolução 822 surgiu de questionamento da PINI e da Braget e de mais agentes individualmente esses agentes alertaram a respeito do alto índice de despacho térmico desde 2012 além disso os despachos fora da admérito seriam resultantes de mudanças regulatórias que no caso específico de decisões do CMSE e também alegaram existir um excesso de modulação no despacho dessas usinas as consequências desse despacho modulado ou excessivamente modulado seria antecipação de overhaul que seriam aquelas grandes manutenções de máquina maior frequência das manutenções corretivas e preventivas e também elevação dos custos de operação especialmente pela operação fora do ponto ótimo de eficiência ótima das unidades geradoras então o pedido desses agentes foi para que a NEO permitisse uma forma de recomposição da estrutura de custos variáveis de geração termoelétrica que sob condições atuais de despacho remunerassem de forma justa e sustentável os geradores termoelétricos bom qual foi o ato que permitiu a operação dessa usina termoelétrica de forma modulada esse ato foi concebido na resolução ordinária do CMSE de abril de 2016 e cuja decisão ainda é válida até hoje em que o comitê autorizou o acionamento adicional de usinas térmicas para garantia de segurança no atendimento de demanda horária nos períodos de carga média e pesada notadamente em dias que houver significativa redução de geração eólica na região nordeste de maneira bem breve vou tentar explicar aqui como se dá a operação do INS para compensar essa redução de geração eólica hora a hora nós temos a linha preta que indica a previsão de intercâmbio de recebimento do nordeste no DECOMP e as linhas azuis o recebimento do nordeste efetivamente realizado então nós notamos que há uma diferença entre os modelos computacionais aqueles modelos computacionais indicam e o que de fato o INS opera existe uma folga no recebimento do nordeste então o INS para fazer a compensação da frequência lá no nordeste utiliza da reserva operativa do sudeste para fazer essa compensação e à medida então que esse intercâmbio começa a encher novamente o INS faz o uso de usinas termoelétricas localizadas especialmente na região nordeste nós podemos notar no quadro que essa operação intermitente chegou a levar até a ligamentos e desligamentos de usinas termoelétricas no montante até 50 vezes no único mês considerando somente os dias úteis do mês podemos considerar que em algumas delas o ligamento e desligamento da usina termoelétrica aconteceu até duas vezes ao dia então a resolução 822 veio para tratar desse tema ela criou então o serviço ancillar esse serviço ancillar é denominado de despacho complementar para manutenção de reserva de potência operativa ele está definido dessa forma despacho de unidades geradoras de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente visando preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras hidráulicas participantes do CAG em qualquer subsistema a resolução 822 ela alterou a resolução 697 que trata exatamente prestação de serviços ancillares que dentre diversos serviços ancillares destaca o controle primário de frequência e o controle secundário bom como funciona então a operacionalização da resolução 822 primeiro o agente de geração oferta preço e restrições operativas válidas para a semana seguinte essas restrições operativas estão mencionadas ali tempo de rampa curva tomada de carga etc o ONS começa então no programa diário de produção programa o despacho para a prestação desse serviço com vista a minimizar o custo operacional e os tipos de despacho mencionados na resolução são esses carga plena carga reduzida e acompanhamento de carga existe a previsão de penalidade para o desempenho insatisfatório com pagamento efetuado com base no serviço vigente e agora o ponto central da discussão das regras de comercialização que é o pagamento via encarga de serviço sistema a resolução definiu que até a aprovação das regras de comercialização o rateio deveria ser idêntico ao ESS por segurança energética algo que já vem ocorrendo desde 2016 então o ponto que nós vamos tratar nessa audiência pública em especial se diz respeito a esse rateio o início da operacionalização desse mecanismo se deu em outubro de 2018 bom a CCA então propôs alterações algébricas e conceituais nos módulos de comprometimento de usinas e encargos quais foram os escopos das alterações das regras de comercialização seriam dois primeiro estabelecer o pagamento do serviço ancillar por meio de encargo de serviço sistema externamente aos contratos a CCAS contratos regulados conforme já mencionado no processo que culminou na resolução 822 e o segundo escopo é definir o critério de rateio de pagamento isso não foi detalhado na resolução 822 é o que se passa a fazer neste momento então propõe-se que esse rateio se dê pelo perfil de consumo dos submercados beneficiados pelo despacho a serem identificados pelo INS para cada despacho realizado então para cada despacho referente a esse serviço ancillar o INS deve identificar quais são os submercados beneficiados pela prestação desse serviço e a partir dessa identificação informar a CCE essa proposta em contra-abrigo no parágrafo 10 do artigo 1º da lei 10.848 de 2004 que estabelece que as regras de comercialização que é o que nós estamos fazendo agora neste momento deverão prever o pagamento de encargo para cobertura dos custos dos serviços dos custos serviços sistema inclusive os serviços ancillares que é a referência que é como se caracteriza esse serviço prestados aos usuários do SIM atualmente nas regras de comercialização estão previstas essas 12 combinações de submercados beneficiados pela prestação do serviço que são os 4 submercados individualmente mais uma combinação 2 a 2 dos submercados uma combinação 3 a 3 e por fim todo o rateio poderia acontecer com base no SIM a critério da identificação do INS de quais seriam os submercados beneficiados muito obrigado bom dia a todos procuradoria como ainda não há controvérsia jurídica não é necessária a manifestação da procuradoria doutor André primeiramente agradecer ao Rafael pela apresentação aqui a gente está tratando de uma abertura de EAP no sentido de aprimorar na verdade aqui a gente vai estabelecer metodologia de cálculos para os serviços ancilares e definir quem deverá pagar por esse serviço aqui durante as nossas reuniões aqui aparece um custo da intermitência das eólicas do Nordeste na verdade isso aqui já é uma das consequências de serviços da nossa matriz energética com relação à intermitência cuja necessidade de despacho térmico para compor momentos em que as eólicas não conseguem gerar para suprir o mercado daquela região eu considerando a apresentação do Rafael que explanou toda a questão vou passar diretamente ao dispositivo que a gente vai estar dando sequência no fechamento assim que voltar da audiência que a gente está propondo diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500 39.5.16.84 voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 19 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar as regras de comercialização de energia elétrica em atendimento à resolução normativa 822 de 26 de junho de 18 é o voto senhor diretor em discussão eu só queria doutor Efraim o dia 22 é uma sexta-feira eu queria sugerir apenas que ficasse para o dia 25 que é uma segunda a gente acrescenta mais dois dias acatado senhor diretor ok é um refinamento importante do regulamento então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclama que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 23 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar as regras de comercialização de energia elétrica em atendimento da resolução normativa 822 de 2018 próximo item item 5 processo 48.500 003717 2013 traço 21 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação de critérios e procedimentos de cálculo dos investimentos em bens reversíveis não amortizados ou não depreciados de concessões de geração prorrogadas ou não nos termos da lei número 2783 barra 2013 diretor relator Efraim Pereira da Cruz processo 48.500 3717 2013 traço 21 os interessados concessionários de geração de energia elétrica proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação de critérios e procedimentos de cálculo dos investimentos em bens reversíveis não amortizados ou depreciados de concessões de geração prorrogadas ou não nos termos da 12783 de 2013 a medida provisória 579 de 11 de setembro de 2012 convertida na lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 define o uso da metodologia do valor novo de reposição VNR conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder concedente no cálculo da indenização às concessões de geração não prorrogadas o decreto 7.805 de 14 de setembro de 2012 define que a indenização dos bens reversíveis não amortizados ou não depreciados é calculado com base no VNR considerando a depreciação e a amortização acumuladas na data de entrada em operação da instalação de até 31 de dezembro de 2012 em conformidade com os critérios do manual de contabilidade do setor elétrico MCSE o artigo 10 do decreto estabelece que os estudos para definição do VNR devem ser realizados pela EPE a partir das informações do projeto básico do empreendimento fornecido a ANEL pela concessionária de geração o decreto 7.850 de 30 de novembro de 2012 determina a submissão a ANEL das informações complementares excetuando aos do projeto básico necessárias ao cálculo das organizações dos investimentos realizados até 31 de dezembro de 2012 ainda não amortizados ou não depreciados dos empreendimentos de geração a resolução normativa 596 de 2013 que regulamento decreto 7.850 de 12 estabelece os critérios dos procedimentos para o cálculo dos valores dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados determinando das concessionárias comprovarem até 31 de dezembro de 2015 os investimentos realizados nesses bens em 17 de setembro de 2018 o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria a superintendência de regulação do serviço da geração e SFF e SCG elaboraram nota técnica número 146 de 2018 com a proposta de aprimoramento dos critérios e procedimento de cálculo dos investimentos em bens reversíveis não amortizados ou não depreciados das concessões de gerações prorrogadas ou não nos termos da 12783 de 2013 senhor diretor-geral a gente solicitou uma apresentação a apresentação aqui vai mostrar a metodologia da audiência pública aqui no sentido de cálculo dessas indenizações bom dia a todos a nota técnica 146 tem o resumo da proposta das áreas técnicas quanto ao aprimoramento da resolução normativa 596 que será discutida na audiência pública bom primeiro um breve histórico em setembro de 2012 foi ditado a medida provisória 579 que dispôs entre outros sobre a prorrogação dos contratos de concessão logo em seguida a reglamentação dessa medida provisória o decreto 7805 tratou especificamente da indenização do projeto básico ele seria baseado no VNR a partir do banco de preços da EPE a que aplicava tanto as concessões que foram prorrogadas quanto as que não foram prorrogadas em novembro de 2012 o decreto 7805 trouxe informações adicionais que deveriam ser encaminhadas a ANEL informações complementares dos investimentos realizados ao longo da concessão em janeiro de 2013 foi publicada a lei 12783 e em dezembro desse ano foi editada a resolução normativa 596 que trazia além da identificação dos bens reversíveis que fariam parte da indenização também como seriam valorados em agosto de 2016 foi publicada a resolução normativa 731 e trouxe a taxa estabeleceu as taxas médias de depreciação aplicáveis a esses investimentos que seriam indenizados e finalmente agora em julho de 2018 foi publicado o submódulo 12.1 do PRORET que estabeleceu entre outros as regras de revisão tarifária e a definição da GAG melhorias bom o texto vigente da 596 ele trazia uma expectativa de aplicação dessa referência de custos sob gestão da EPE o banco de preço da EPE em dois tipos de investimentos que não tinham sido tratados quando do decreto 7805 o primeiro conjunto são aqueles investimentos realizados ainda no escopo da construção do empreendimento mas que foram realizados de forma distinta ao do projeto básico e o segundo conjunto relaciona aqueles investimentos realizados ao longo da concessão após a entrada e a operação da última unidade geradora a conclusão que se teve nesse processo é que o banco de preços da EPE ele é aplicável para investimentos referentes à implantação dos empreendimentos hidrelétricos então a gente poderia aplicar esse banco para aqueles investimentos realizados de forma distinta do projeto básico desde que ainda no escopo da explotação da usina mas ele não era aplicável para melhorias modernizações ou seja investimentos realizados ao longo da concessão e quais são as principais alterações que estão sendo propostas na nota técnica primeiro a definição das regras para avaliação desses investimentos por meio da elaboração de um relatório de avaliação o modelo está disponível na nota de resolução que contém quantitativos e informações para adequada identificação e valoração dessas instalações nos termos do manual de controle patrimonial especialmente para máquinas e equipamentos a proposta é a aplicação do banco de compras da própria empresa ou seja um equipamento adquirido pela empresa ao longo da concessão ele vai ser valorado pela média de custos da empresa nos últimos anos e como uma segunda opção a adoção de valores contábeis fiscalizados desde que a gente não consiga aplicar o banco de compras da própria empresa é claro que se houver correspondência daqueles itens no banco de preços da ANEL especialmente do segmento de transmissão eles também poderão ser aplicados e há um ponto importante que merece destaque é que para a adoção do custo contabilizado do custo contábil fiscalizado a gente está propondo que seja apresentado previamente para discussão na fiscalização da ANEL um relatório com esses bens e com as devidas justificativas para a não adoção do banco de compras da empresa está sendo tratado também o prazo de envio desse relatório a proposta é um ano após a aprovação da regra e está sendo proposta a data base desse cálculo como essa resolução se aplica para concessões prorrogadas e não prorrogadas foi necessário diferenciar para concessionárias prorrogadas a data base é 31 de dezembro de 2012 e para concessionárias não prorrogadas a data final da concessão e finalmente cabe um destaque a uma discussão importante que relaciona tanto essa indenização quanto a GAG Melhorias aprovada no submódulo 12.1 há uma premissa importante na GAG Melhorias de você calcular um investimento médio para que a empresa possa fazer frente àqueles investimentos em melhorias ao longo da concessão mas é claro que isso depende a necessidade de investimentos depende do nível de investimentos realizados antes do fim da concessão até 31 de dezembro de 2012 e por isso lá está previsto que na sua aprovação é previsto o abatimento do valor associado àquela indenização que vai ser calculada nesse momento se a decisão do poder concedente for incluí-lo na tarifa a proposta que a gente traz à discussão é que o concessionário poderia então abdicar do direito a essa indenização se ele de forma manter o valor integral da Gag Melhoria sem esse desconto desde que respeitada claro as regras de reajuste e revisões contratuais isso obrigado obrigado Malu senhores diretores só para a gente contextualizar obrigado Malu pela apresentação obrigado pela pela SF e pela SRG pelo trabalho SFF na 596 havia uma previsão da EPE estabelecer esses cálculos no entanto a EPE logo na sequência alegou que o projeto básico por uma questão de uma modelagem mais robusta tinha aderência com o banco de preços da EPE já a diferença entre os projetos aprovados a nível de projeto básico pela EPE e alguma alteração na sua execução bem como todas as melhorias feitas ao longo da concessão pela especificidade e pela quantidade de itens de forma mais detalhada doutor doutor Cristiano até coloca um mancal de uma turbina a EPE não tinha o seu banco de preço com mais aderência portanto ela não tinha como efetuar essas avaliações para ressarcimento desses bens que não foram depreciados e não foram amortizados ao longo da concessão então veio aí o regulamento no sentido de que veio toda a legislação no sentido de que a ANEL estaria fazendo regulamentando essa forma de primeiro calcular e na sequência valorar esses bens que durante a concessão ou que na alteração entre o projeto básico e a efetiva execução teve qualquer tipo de alteração vou passar diretamente ao dispositivo tendo em vista que a Malu acabou explorando toda a questão do voto na apresentação o que não há necessidade da leitura completa do voto diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500 3.717 2013 traço 21 voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 23 de janeiro a 20 25 de fevereiro de 2019 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar os critérios e os procedimentos de cálculo dos investimentos em bens reversíveis não amortizados e não depreciados realizados ao longo das concessões de geração prorrogadas ou não nos termos da 12.783 de 2013 senhores no voto ali apareceu 22 mas já seguindo a sugestão do doutor Sandoval na anterior passo a 25 de fevereiro de 2019 é o voto senhor diretor em discussão tem um ponto só que eu até comentei aqui com o diretor Efraim mas acho que cabe um esclarecimento bem rápido num ponto da apresentação da Maria Luís ela coloca que quando há equivalência entre as informações repassadas pela empresa e o banco de preços da ANEL é que as informações do banco de preços poderá ser utilizado eu acho que não deveria ser poderá e sim deverá se há uma equivalência essa equivalência ela é perfeita nós já temos um banco de preço que já foi fruto de aprimoramento tem sido fruto de aprimoramentos constantes e é a informação mais próxima da real sobre a perspectiva do regulador então acreditaria que esse termo talvez seja deverá e não poderá já havia conversado com o doutor sandoval aqui durante a apresentação a gente vai estar e concordo literalmente com a colocação do doutor sandoval a gente vai estar aprimorando dentro do processo da audiência e para o fechamento ok aqui temos praticamente dois desafios nesse nesse no estabelecimento desse regulamento primeiro é a clareza que nós estamos tratando de bens reversíveis então a área o regulamento está trazendo as regras do que que pode ser qualificado como bens reversíveis e o segundo desafio é dentro dos bens reversíveis o que não foi considerado pela EPE a EPE fez um trabalho e agora esse regulamento era a válvula de escape justamente de fazer esse refinamento o que que a EPE considerou e um refinamento do que que não foi considerado e que é reversível que não está amortizado e que portanto deveria ser considerado então praticamente são esses os dois desafios que temos primeiro deixar claro sem menor sombra de dúvida qual é o conceito para bem reversível e o segundo quantificar saber discernir o que foi considerado pela EPE e o que não foi considerado pela EPE só complementando direito geral e uma vez aferido isso aí vem aquela última parte colocada pela Malu na apresentação dela agora como daqui para frente estabeleceremos uma gag melhorias a gente tem que definir aí está no para análise a questão de que ou ele recebe ou ele abre mão da indenização e tem a sua gag melhoria cheia ele tem a gag full ou se ele pegar e optar pela pela indenização que o ministério definirá o poder concedente definirá a forma aí ele teria o abatimento da gag melhoria tendo em vista a questão do histórico ok senhores em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 23 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar os critérios e os procedimentos de cálculo dos investimentos em bens revestíveis não amortizados e não depreciados realizados ao longo das concessões de geração prorrogadas ou não nos termos da lei 12.783 de 2013 próximo item item 6 da pauta processo 48.500 0.0 44.71 2018 2016 traço 58 assunto pedido de reconsideração interposto pelo eletro sul centrais elétricas S.A. em face da resolução autorizativa número 6688 barra 2017 que autorizou a recorrente a realizar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida RAP a preços de junho de 2017 o diretor relator original foi o doutor André Piptone da Nóbrega tem um pedido de vista do doutor Sandoval de Araújo Feitoso Neto que é o que traz agora o processo e já houve manifestação do diretor Rodrigo Lippe nesse processo Bem, esse processo ele foi discutido na 39ª reunião pública ordinária realizada em 17 de outubro do ano passado e em síntese o processo ele tinha ele tinha eu levantei duas discussões a respeito desse processo a primeira delas dizia a respeito de fazer uma 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 reconsideração ou fazer uma discussão sobre a solução implantada solução de planejamento aqui trazida e a outra referente a alguns quantitativos que foram discutidos pela recorrente então como eu falei foi discutido foi trazido para o dia 17 de outubro em primeiro de novembro a Eletro Sul interpôs pedido de reconsideração solicitando a revisão dos investimentos a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT mediante a nota técnica 440 de 2018 de 5 de julho analisou os argumentos apresentados encaminhando para a deliberação do diretor relator na vigésima reunião pública ordinária essa sim quando o voto foi trazido pelo diretor André Pepitone que foi realizado no dia 7 de agosto solicitei vistas ao processo como forma de melhor examinar os argumentos apresentados pela recorrente durante a sustentação oral quanto a revisão dos investimentos requeridos e a solução de planejamento proposto para a implantação do terceiro transformador na subestação de Farrupilha no estado do Rio Grande do Sul em 17 de dezembro de 2018 realizei reunião na ANEL com a participação dos agentes envolvidos quais sejam EletroSul a empresa que é responsável pela implantação direta do reforço companhia estadual de geração de transmissão de energia elétrica CEGT também envolvida no que se refere ao atendimento a partir dessa subestação além do operador nacional do sistema elétrico e do ministério de minas e energia é o relatório ah perfeito obrigado bem considero preenchidos requisitos formais de tempestividade legitimidade e interesse conforme a análise constante do voto proferido pelo eminente relator diretor André Pepitone da Nóbrega por ocasião da 28ª reunião pública ordinária quanto ao mérito o pedido de reconsideração interposto pela EletroSul solicitou a revisão dos investimentos requeridos para implantação do reforço autorizado e a consequente revisão do cálculo das parcelas de receita anual permitida RAP para tanto faz-se necessário compreender os aspectos relacionados à solução técnica encontrada para implantação do reforço A resolução autorizativa 6688 de 2017 objeto de contestação por parte da recorrente refere-se à autorização da implantação do terceiro transformador 23069KV na subestação Farroupilha da EletroSul no estado do Rio Grande do Sul Inicialmente importa destacar a atipicidade da solução encontrada pelo planejamento setorial sob o ponto de vista da configuração da subestação haja vista que o terceiro transformador será implantado do lado oposto aos dois transformadores existentes conforme figura 1 e aqui eu mostro para os senhores que o pátio de transformação ele fica do lado direito onde nós já temos o primeiro e o segundo transformador por não haver espaço físico suficiente para a implantação do terceiro transformador no pátio de transformador a solução encontrada foi deslocar esse transformador para o lado oposto e a dificuldade e os pontos que eu levantei na minha argüição que fiz quando da apresentação da sustentação oral é que essa mudança ela traz por óbvio riscos a operação da instalação há também a necessidade aqui de fazer uma movimentação de terra porque essa parte aqui ela é um pouco mais baixa do que o talude do pátio de transformação vai haver a necessidade de fazer um arruamento e aqui não é mostrado na figura mas há um limite aqui também para esse arruamento então sob o ponto de vista de implantação da obra e sob o ponto de vista também dos processos de operação e manutenção ao longo da concessão é uma solução atípica que requer cuidados especiais por parte da EletroSul de acordo com o arranjo aprovado foi prevista a implantação do módulo de conexão do transformador CT230KV em esquema barra dupla cinco chaves e do módulo de conexão do transformador 69KV em esquema simplificado sendo este último caracterizado pela sua saída da subestação farroupilha em cabo isolado subterrâneo até o pórtico de transição subterrâneo aéreo na subestação farroupilha da subestação da subestação farroupilha integrante da concessão da CEGT também recorrendo a figura 2 a seguir percebe-se aqui marcado em vermelho o trajeto do cabo subterrâneo em 69KV ainda que o projeto que o objeto principal do processo administrativo em questão não seja rediscutir a solução de planejamento autorizada solicitei que o ONS apresentasse em reunião realizada em 17 de dezembro de 2018 as condições atuais de operação da subestação farroupilha e do sistema elétrico circunvizinho associado observando a confiabilidade e o abastecimento da região além das medidas operativas que teriam que ser tomadas para eliminar ou mitigar a ausência do transformador 230-69KV em fase de implantação conforme figura 3 o carregamento atual dos dois transformadores em operação na subestação farroupilha já se encontra em torno de 85% de suas capacidades e que na indisponibilidade de um desses transformadores submeteria o transformador remanescente a um carregamento inadmissível de 172% ou seja a subestação atualmente não atende ao critério N-1 razão pela qual a implantação do terceiro transformador que é o que está em discussão nesse momento ela é medida que se impõe assim até a entrada em operação do terceiro transformador 230-69KV são esperadas sobrecargas inadmissíveis em contingência na subestação farroupilha levando ao corte de parte da carga atendida por essa instalação por atuação do sistema especial de proteção CEP implantado para controle de carregamento dos transformadores A partir da entrada em operação do terceiro transformador na subestação farroupilha não são esperadas sobrecargas em contingência sendo possível desativar o sistema especial de proteção para controle de carregamento dos transformadores Destaco que a solução estrutural para os problemas de atendimento na região consiste da implantação da futura SE Vinhedos 230-69KV outorgadas a Vinyards com data de entrada em operação comercial prevista para 11 de agosto de 2022 conforme contrato de concessão 31 de 2017 Diante dos fatos acima narrados restou comprovada a necessidade e urgência da implantação da solução emergencial melhor alternativa viável Superada essa questão passo a fazer as minhas considerações a respeito das discussões associadas aos quantitativos que foram discutidos que foram contestados pela recorrente inicialmente quanto às questões de mérito associadas aos itens que foram acatados pelo relator tais como aquisição de outro transformador de serviço auxiliar 13.8 380 volts inclusão dos custos de comissionamento e socioambientais nos valores de aquisição dos cabos e revisão da vida útil atribuída ao módulo de adequação do módulo geral para implantação do terceiro transformador de 45 para 30 anos acompanhe o entendimento do eminente relator com relação aos quantitativos para ampliação das áreas de terraplanagem e arruamento às obras civis adicionais associadas à implantação do cabo subterrâneo e à substituição dos carregadores de baterias os quais houve questionamento por parte da recorrente em sua sustentação oral propõe o que segue acompanhe o relator no sentido de indeferir o pleito para revisão desses quantitativos onde resumidamente observou-se a dificuldade de atestar as estimativas da recorrente no caso da terraplanagem via de acesso e obras civis para implantação do cabo subterrâneo além da não identificação da necessidade de troca de equipamentos no caso da troca no caso dos carregadores de baterias faz-se importante reforçar contudo que por se tratar de uma solução não convencional dadas particularidades relacionadas à implantação do reforço e devido ao grau de incerteza na definição dos quantitativos solicitados por parte da EletroSul e também do que está sendo aprovado por essa agência e que a receita fixada para reforços ela é de fato provisória até a revisão tarifária periódica subsequente à entrada em operação dos respectivos reforços recomendo que por ocasião do processo de revisão tarifária da recorrente subsequente à entrada em operação dos reforços as áreas técnicas envolvidas deverão avaliar os quantitativos e custos incorridos com a implantação do terceiro transformador 230-69KV na subestação Farropilha da EletroSul especialmente com relação às áreas de terraplanagem e arruamento e às obras civis adicionais associadas à implantação do cabo subterrâneo feitas as considerações são apresentadas na tabela 1 os valores da RAP fixadas antes e os que devem ser estipulados após o acatamento do pedido de reconsideração interposto pela EletroSul destaco que os valores aqui apresentados são rigorosamente iguais os valores já trazidos no voto do eminente relator adicionalmente deve-se indeferir o pedido de que o prazo para entrada em operação comercial do reforço autorizado pela resolução autorizativa 6688 de 2017 seja contado apenas a partir da data de ciência da decisão quanto ao pedido de reconsideração uma vez que não há vinculação entre os debates relativos ao investimento e ao prazo haja vista que este é determinado pelo planejamento setorial de forma cogente e que adicionalmente por ocasião da reunião realizada em 17 de dezembro de 2018 a EletroSul informou que todas as providências associadas à implantação do reforço encontra-se em pleno andamento ou seja em função do pedido de vista não foram paralisadas por fim recomenda-se a SCT que nos processos de autorização de reforços com soluções diferenciadas e não usuais se faça uma avaliação mais profunda sobre a necessidade de ir a campo para verificação das condições apresentadas contando inclusive com o apoio direto das áreas de fiscalização e ou por meio de agências estaduais conveniadas passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0044.71 de 2016 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela EletroSul Centrais Elétricas SA em face da resolução autorizativa 6688 de 2017 e no mérito dar-lhe parcial provimento para alterar o valor da parcela adicional da receita anual permitida de 2.502.701 reais e 2 centavos para 2.582.306 reais e 82 centavos a preços de junho de 2017 é o voto bom então está proferido o voto vistas é só uma questão regimental que o voto original é de minha relatoria logo o diretor Efraim entrou em minha vaga diante disso ele está impedido de votar nesse momento e o voto e como relator original então entendo que o voto vistas está aderente acompanhando a decisão do voto original com relação ao mérito não se altera o que tem adicionalmente aqui na realidade é um reforço para que as áreas técnicas quando da revisão da da das tarifas dessa concessionária verifique esse item específico que foram questionados durante o pedido de reconsideração e além disso a recomendação que eu estou adicionando para que a SCT avalie nos processos de autorização o que já é feito e é bom destacar e muito bem feito nas nas concessões quando da preparação do da instrução dos processos de licitação a área faz visitas nos locais para exatamente esclarecer alguns pontos específicos de cada de cada projeto você vai inserir no dispositivo também eu posso inserir eu não coloquei mas eu acho que ficaria melhor colocar no dispositivo a recomendação é importante é mais uma reflexão ok e aqui também na linha de reflexão é importante no seguinte sentido que quando apreciamos esse processo nós temos a nossa métrica e no momento da revisão da tarifa da transmissora esses pontos divergentes eles vão ser reapreciados ou seja naquele momento a obra já está concluído e a transmissora tem a oportunidade de solicitar esse ajuste o que foi colocado para a gente em reuniões técnicas com o segmento é de que quando chega no momento da revisão a Anel se posiciona na linha que fala não isso aqui deveria ter sido feito no momento da outorga então fica também a reflexão assim como foi colocado pelo diretor Sandoval para essa reflexão que fez adicionar para a SGT a SGT que faz a revisão e que é sim o momento de fazer esse ajuste na revisão no momento da revisão da tarifa então a SGT precisa olhar e acionar as outras áreas como a SCT a fiscalização para que se promova o ajuste caso se mostre efetivamente necessário então esse é o rito e deve ser praticado no momento da revisão aqui é um caso clássico está tendo uma diferença de obra não é nem de quantitativo de valoração de ativo mas de quantitativo de obra volume de escavação de aterro então no momento da revisão é o momento correto no processo processual no nosso rito para que isso seja apreciado só complementando foi importante as reflexões e colocações do diretor Sandoval como o diretor André colocou é bem claro pelos diagramas também pelo que foi apresentado pelo representante da empresa na outra reunião quando foi apresentado o voto que essa é uma solução não usual o banco de preço da ANEL são valores médios que naturalmente não refletem questões de engenharia como essa por isso é importante que no ato da revisão se avalie de fato as obras realizadas pela transmissora e acho que esse reforço que o diretor geral colocou ele é bem ele é bem relevante porque veja no momento da definição da receita o nível de imprecisão seja pela empresa que vai iniciar um projeto há um nível de precisão melhor do que o nosso por óbvio mas o nosso ao fixar a receita há um nível de imprecisão é muito grande após a implantação da obra com os valores unitizados é o momento que a ANEL possuirá as informações para avaliar se aquela receita foi suficiente ou se ela necessita de uma complementação claro dentro de parâmetros uma vez que a regulação não é pelo custo e sim pelo preço feito então em votação eu já proferi meu voto já proferiu então o sandoval acompanhou logo proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela EletroSul em face da resolução autorizativa 6688 de 17 de outubro de 2017 e no mérito dá-lhe parcial provimento para alterar o valor da parcela adicional da receita anual permitida de R$ 2.502.701,02 para R$ 2.582.360,82 a preço de junho de 2017 próximo item item 7 da pauta processo 48.500.0025.50 barra 2018 traço 96 assunto análise sobre a responsabilidade pelo pagamento da receita anual permitida RAP no caso de eventual pendência de terceiros referente ao contrato de concessão número 19 barra 2014 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 14 de maio de 2014 a Mata de Santa Genebra firmou o contrato de concessão número 01 2014 com RAP de 174.447.000 e prazo de 42 meses para entrada em operação comercial a contar da data de assinatura de contrato que levava a data para entrada em operação para 14 de novembro de 2017 dentro das instalações encontra-se a subestação Fernão Dias a cantareira transmissora de energia firmou em 5 de setembro o contrato 019 2014 referente a construção operação e manutenção das instalações de transmissão nos estados de São Paulo e Minas Gerais caracterizadas no anexo 6F do edital do leilão número 01 2014 com RAP de 76.935.000 e previsão de entrada em operação até 5 de março de 2018 dentro das instalações do objeto do contrato encontra-se a linha 500KV estreito Fernão Dias cuja operação comercial depende da disponibilidade da C. Fernão Dias por ser exatamente o ponto de conexão da linha de transmissão por meio da carta cantareira de 8 de dezembro de 2017 a transmissora apresentou requerimento administrativo com vistas a homologação de data antecipada de entrada em operação comercial das instalações do contrato em 3 de abril de 2018 a diretoria da ANEL deu provimento parcial ao pleito apresentado pela cantareira reconhecendo o início da vigência da entrada em operação em 3 de fevereiro de 2018 que foi a data do pedido de emissão do TLP à ONS a diretoria da ANEL decidiu ainda determinar que a SCT com o apoio da SFE instruísse processo para nos termos do parágrafo 4 do artigo 7 da resolução 454 definir a responsabilidade pelo pagamento da RAP no caso de eventual ocorrência de pendências impeditivas de terceiros em 26 de abril de 2018 a ONS encaminhou os TLP complementares aos já emitidos considerando a nova data de início de vigência homologada pela ANEL 3 de fevereiro de 2018 em 13 de abril a SCT solicitou ao SFE o encaminhamento de informações fruto do trabalho de acompanhamento do cronograma assim como de outras ações que pudessem subsidiar o processo em andamento em 24 de abril a SFE respondeu por meio do memorando 144 que em 12 de abril de 2018 a SFE emitiu o relatório de fiscalização foi parte integrante do termo de notificação 05 de 2018 fruto de fiscalização em loco realizada na Cantareira em 27 de fevereiro de 2018 referente ao contrato de concessão a SFE tendo conhecimento da determinação da diretoria de que trata a solicitação da SCT e a pós-realização da fiscalização da qual fez parte a substação Fernão Dias discorreu sobre o tema na constatação C.1 do referido relatório explicando seu parecer sobre o assunto o empreendimento da Mata de Santa Genebra referente ao contrato 01 vem sendo acompanhado no âmbito do processo de onde pode-se obter informações detalhadas de sua evolução informadas mensalmente pela concessionária em 13 de julho por meio da nota técnica 463 SCT SFE ANEL as superintendências opinaram sobre o tema em 23 de julho o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria em 18 de dezembro de 2018 foi aprovada a resolução normativa 841 que terá vigência a partir de 1º de julho de 2019 estabelecendo critérios para a entrada em operação de funções de transmissão sob responsabilidade de transmissoras a serem integradas ao SIM e revogando a resolução normativa nº 454 de 2011 é o relatório procuradoria e no caso não há controvérsia jurídica por isso a procuradoria não foi instada a se manifestar trata-se de análise acerca da responsabilidade pelo pagamento de RAP a cantareira transmissora de energia SA diante da impossibilidade de integração de funções de transmissão ao SIM em razão de pendência impeditiva de terceiro no caso a transmissora Mata de Santa Genebra a análise técnica consubstanciada na nota técnica foi motivada por determinação constante do voto condutor proferido na 10ª reunião pública ordinária em 3 de abril de 2018 em deliberação sobre o requerimento administrativo apresentado pela cantareira em que a transmissora solicitou a homologação da antecipação da data de entrada em operação comercial de instalações sob sua responsabilidade aqui eu transcrevo o trecho do voto voto ainda por determinar a SCT com apoio da SFE instruir processo para nos termos do parágrafo 4º do artigo 7º da resolução 454 definir a responsabilidade pelo pagamento da receita no caso de eventual ocorrência de pendências impeditivas de terceiro a cantareira tem composição acionária de 51% pertencentes a CELEL Redes Brasil e 49% pertencentes a COPEL objeto do contrato de concessão 019-2014 a linha de transmissão em 500 KV estreitos Fernão Dias tem extensão aproximada de 328 km com origem na subestação estreitos e término em Fernão Dias também foram previstas entradas de linha interligações de barramento barramentos equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões nas subestações estreito e Fernão Dias além de instalações vinculadas e demais instalações necessárias as funções de medição supervisão proteção comando e controle telecomunicação administração e apoio a subestação Fernão Dias como já mencionado compõe o contrato 01-2014 sob responsabilidade da Mata de Santa Genebra neste mesmo contrato quanto as instalações descritas na tabela 1 aqui tem as demais instalações e a parcela de RAP referente a cada uma delas a Mata de Santa Genebra tem composição acionária de 50,1% pertencentes a COPEL e 49,9% pertencentes a Furnas a SFE por meio do relatório de fiscalização após verificação in loco dos empreendimentos de ambas as concessionárias confirmou ser a MSG o terceiro causador de pendências impeditivas que inviabilizaram a integração completa das instalações da Cantareira ao SIM visto que o empreendimento sob responsabilidade da Cantareira se encontrava concluído enquanto a subestação Fernão Dias se encontrava atrasada em relação ao ato legal situação que permanece nos dias de hoje por meio da nota 463 as superintendências opinaram portanto que a MSG é o terceiro causador de pendências impeditivas que inviabilizaram a integração completa das instalações da Cantareira ao SIM e que nos termos do parágrafo 4º do artigo 7º da resolução 454-2011 a MSG deveria pagar a RAP da Cantareira pelo período que permanecer a pendência sob sua responsabilidade é a situação que ainda nos encontramos hoje quanto ao direito à percepção de RAP por parte da Cantareira o NS informou que não foram identificadas as pendências próprias o que permite à transmissora o recebimento de 100% da parcela da RAP por função de transmissão liberada a respeito do parágrafo 2º do artigo 7º da resolução 454 que mesmo após a aprovação da 841 manteve o mesmo conceito dispõe que a transmissora fará jus a recebimento de 100% da parcela da RAP por função de transmissão liberada para operação comercial provisória sem pendências próprias a partir da data de liberação especificada no TLP ainda que aprimorado de forma importante na resolução 841 o comando para que o terceiro causador da pendência impeditiva seja responsabilizado financeiramente pelo pagamento de RAP à transmissora impedida está presente na resolução 454 o que enseja a sua aplicação no presente caso aqui eu vou temos a transcrição de trechos do artigo 7º eu vou ler somente o parágrafo 4º inclusive já foi citado algumas vezes neste voto as receitas que tratam os parágrafos 2º e 3º serão custeadas pelo terceiro causador da pendência impeditiva identificada no TLP mediante análise específica da ANEL destaco que apesar de o dispositivo estar em vigor desde 2011 a presente decisão inaugura sua aplicação ao caso concreto justamente após os estudos realizados quando da instrução da resolução 841 bem como após o conhecimento e avaliação de diversos casos semelhantes identificados pela ANS na nota técnica 463 também foi apresentada a proposta para a operacionalização da cobrança dada a ausência de disposição específica na norma tal recomendação valeu-se do proposto na nota técnica 117 da SRT elaborado no âmbito da audiência pública 082 de 2017 que posteriormente gerou a aprovação da resolução 841 assim embora na nota técnica tenham sido feitas proposições para o adequado endereçamento da questão como esta tomou por base as diretrizes que foram consubstanciadas na resolução 841 vale-me neste ponto já do novo texto normativo apenas do conceito deixando claro que não estou aplicando a norma os conceitos apresentados a seguir resumem o proposto pela SCT e SFE com o que concordo para a presente discussão as transmissoras responsáveis por pendências impeditivas de terceiros deverão custear a parcela da RAP da função ou grupo de função transmissão durante o período do impedimento o custeio de que trata o CAPUT será rateado em partes iguais entre as transmissoras responsáveis pelas pendências impeditivas o custeio sob responsabilidade de cada transmissora dar-se-á por meio da redução de sua receita no ciclo anual de reajuste de receitas das transmissoras subsequentes à emissão do TRR a redução de receita de que trata o parágrafo segundo estará limitada por ciclo tarifário a 10% da receita a ser recebida no ciclo pela transmissora e o saldo devedor será custeado nos ciclos subsequentes atualizados atualizados pela variação do índice contratual da transmissora quanto ao recebimento da RAP por parte da cantareira destaque enquanto a entrada em operação comercial das instalações na mata de santa genebra não acontece o pagamento da receita se dá unicamente às custas do sistema mesmo sem o benefício das instalações disponível após quando houver receita serem empenhadas o sistema será ressarcido o que ocorrerá por meio da parcela de ajuste negativa a ser aplicada na RAP no reajuste anual de receita subsequente para tanto far-se-á necessária após cessada a pendência impeditiva de terceiros e conhecido o período exato que o INS informe a ANEL o valor a ser considerado portanto dada a disponibilização antecipada das instalações pela cantareira aprovada pela ANEL devem se considerar para fim de desconto de receita da mata de santa genebra o período de 3 de fevereiro a 5 de março reconhecido nos termos de liberação complementares emitidos pela ONS e o período com início em 6 de março de 2018 e término quando cessar a pendência impeditiva de terceiros o que depende do cronograma de implantação da transmissora pelo exposto concluo pela aplicação ao presente caso do disposto no parágrafo 4 do artigo 7 da resolução 454 limitando-se a redução da RAP da mata de santa genebra por ciclo tarifário a 10% da receita a ser por ela recebida devendo o saldo devedor ser custeado nos ciclos subsequentes atualizado pela variação do índice contratual da cantareira transmissora de energia destaco que estão em análise na agência outros casos análogos a esse isto é situações em que uma transmissora foi impedida de realizar a integração de suas instalações em razão de pendências impeditivas de uma outra transmissora para os quais proponho que seja aplicado o mesmo entendimento no que se refere a cobrança diante do exposto do que consta do processo 48.500.00.25.50.2018 voto por aprovar a redução da RAP da Mata de Santa Genebra limitada a 10% da receita a ser recebida no ciclo tarifário correspondente a RAP total recebida pela cantareira transmissora de energia de 3 de fevereiro até o encerramento da pendência impeditiva de terceiros devendo o saldo devedor ser custeado nos ciclos subsequentes atualizado pelo valor do índice contratual da cantareira determinar que o INS informe o montante financeiro recebido pela cantareira no período referido no item 1 isso só poderá ocorrer após o término da pendência por parte da Mata de Santa Genebra determinar que a SGT considere o montante financeiro informado pelo INS no ciclo anual de reajuste de receitas das transmissoras subsequentes à emissão do termo de liberação pelo INS por meio de parcela de ajuste a ser aplicada na RAP da Mata de Santa Genebra determinar que este entendimento seja adotado nos demais casos com pendência impeditiva causada por outra concessionária de transmissão quando não se aplicar a resolução normativa 841 de dezembro de 2018 ou seja para os casos que ocorrerem até 1º de julho que é quando começa a valer a resolução 841 e aí a forma de cobrança já estará devidamente regulamentada é o voto em discussão bom doutor Rodrigo é que a gente está inaugurando uma atuação apesar de ter um regramento aprovado desde 2011 isso pela resolução normativa 454 e a resolução 454 ela define a responsabilidade pelo pagamento da RAP no caso de eventual ocorrência de pendência impeditiva de terceiro e em 2018 nós editamos a resolução 841 que foi precedida de audiência pública e amplo debate e a 841 estabelece então os critérios em que se dará esse pagamento com as balizas e ela entra em eficácia a partir de 1º de julho de 2019 então nós temos aqui o seguinte cenário nós temos um regulamento válido desde 2011 que coloca que aqueles que deram causa a impedimento devem arcar com o valor da causa que deu e a partir de 2 pela 841 foi editado o regulamento de como esse pagamento seria feito mas nós temos um universo entre a 454-2011 e a 841 em que o pagamento deve ser feito e não foi dada a baliza e é o que está sendo analisado agora esse é o primeiro caso que estamos avaliando estamos determinando o pagamento a proposta do relator e está se propondo aqui uma baliza que segue uma similitude com a 841 acho que está interessante esse encaminhamento a gente consegue dar vazão a um regulamento que é a resolução 454 agora é importante também colocar submeter a apreciação do relator de a gente dar uma determinação para a área que até o que se aborda num paráforo da fundamentação na linha de que casos análogos deve ter um universo de casos análogos já foi levantado está na ordem de 15 a 16 casos análogos devam ser instruídos aqui para o colegiado para que seja conferido o mesmo tratamento ou seja temos outros casos nesse universo de tempo e agora diante do que está sendo posto aqui a gente deve também avançar e até por uma questão de coerência adotar essa mesma forma que está sendo proposta nesse caso para pagamento é o que eu coloquei no item 4 do dispositivo é determinar que esse entendimento seja adotado nos demais casos com pendências entre transmissoras que é o caso analisado que existem outros casos em análise isso muitas vezes a discussão entre elas fica na caracterização da pendência para terceiros a transmissora pode questionar que a ela foi atribuído a responsabilidade essa discussão sobre a responsabilidade naturalmente pode subir para a diretoria sobre a forma de pagamento o que eu coloquei foi determinar que esse entendimento dessa deliberação fosse adotado mas também não há nenhum impedimento de que a gente retire não é importante ficar são dois comandos aqui primeiro que sejam identificados esses casos e que suba para a diretoria e que esse entendimento seja praticado que é o que já está no item 4 nos casos análogos mas nesse sentido que nós estamos tratando esse caso mas tem casos análogos que está em discussão ainda então que as áreas identifiquem esse universo e trate o mais rápido possível e suba para a diretoria os casos análogos então incluiria mais o item no dispositivo não precisaria acho que o próprio item 4 determinar que esse entendimento seja adotado perfeito então identificar os casos análogos e trazer encaminhar para concluir a instrução do processo e praticar esse entendimento que é adotado mas a minha dúvida é o seguinte nos outros casos precisaria que nós deliberássemos novamente ou as áreas já poderiam interagir com o INS para fazer a cobrança porque a minha ideia seria que a cobrança dos casos já pudesse observar pelo INS deixa eu tentar contribuir esse assunto eu quero me manifestar sobre o conceito e não pelo caso concreto que o caso concreto eu me indicarei como impedido porque participei da instrução mas com relação a discussão que acho que o que o doutor Limpo está querendo saber é uma vez que nós já recomendamos colocamos aqui o entendimento pacificado da diretoria que a área instrua os casos que já estão em instrução para a diretoria uma pergunta que pode permanecer é nós estamos dando autonomia para a área decidir em primeira instância com esse entendimento essa é uma primeira questão ou nós estamos apenas dizendo olha e aí isso aí é automático uma vez que está o entendimento foi consubstanciado aqui a área já faria isso de ofício mandaria os os processos com esse entendimento para a decisão em primeira instância do primeiro diretor relator e depois em pedido de reconsideração acho que estou evoluindo um pouco mais não é perfeito só resgatar um pouco porque esse processo veio para a diretoria esse foi um caso que a empresa teve a antecipação na data de entrada da operação e não conseguiu disponibilizar energizar as instalações por causa da pendência de terceiros aí houve uma determinação da diretoria para que a SCT em conjunto com a SFE avaliasse quem pagaria essa receita à luz do dispositivo da 454 nesse caso específico teve uma determinação da diretoria aí nesse caso as superintendências propuseram esse conceito que posteriormente nós aprovamos na resolução 841 só que a liberação de receita para os casos de forma geral ele não passa pela diretoria a homologação da receita o INES libera o termo de liberação e quando a divergência a NEO atua primeiro o nome da superintendência e posteriormente da diretoria aqui o caso é quando o que eu pensei quando eu coloquei o dispositivo caso haja alguma divergência sobre a forma de pagamento a transmissora definida como terceira que ele não entenda que tenha que arcar aí sim viria para a diretoria mas havendo a concordância entre aspas do terceiro de que o pagamento poderia ser feito a minha ideia é que já poderia já flua no trâmite normal porque a liberação de receita via de regra não passa pela diretoria a não ser quando há divergência no caso pode haver divergência já tem caso em discussão em que o terceiro discorda de que ele é o impeditivo para a disponibilização da instalação você tem a massa crítica de dados na maioria das vezes há essa divergência ou é algo sempre há essa divergência o terceiro nunca se considera como causador doutor André deixa o doutor Ivo se manifestar ali antes de eu fazer uma colocação o que normalmente acontece é uma discussão sobre a responsabilidade do atraso não necessariamente sobre o fato de se ele aceita ser terceiro ou não então o que normalmente se discute é que a transmissora apresenta algumas excludentes de responsabilidade com relação ao atraso de obra que levaram a essa condição de uma transmissora ficar pronta antes de uma outra que foi contratada posteriormente então normalmente a discussão diz respeito a própria aplicação de calóusulas ordinárias do contrato e da extraordinariedade dos fatos que ensejaram o atraso de determinada obra em relação a uma outra não a discussão se ele aceita ou não ser terceiro uma vez superado esse ponto ele naturalmente declarado terceiro causador efeito doutor Fraim eu ia colocar justamente essa questão porque uma vez que a gente dá uma autorização que imediata aos casos mesmo que sejam análogos mas uma vez não analisadas as excludentes colocadas está prejudicado qualquer sentimento de decisão automática então acho que caso a caso subirá a diretoria eu acho que a colocação do doutor Rodrigo a gente está adiantando uma regulação que está prevista para a entrada agora em junho de 2019 que já está regulamentado no entanto a regulação ela não é não tem uma aplicação automática até porque tem um crivo colocado bem colocado pelo doutor Ivo com relação a questão de que e se eu estou atrasado mas a responsabilidade não é minha como nós temos aceito alguns casos aqui na área de geração na área de geração hoje mesmo a gente está com um processo meio em pauta que eu estou devolvendo 860 dias então nós temos a 13 360 admitindo algumas excludentes claras bem claras como é o caso de greve então acho que não perfeito eu entendo que querendo ou não nós aí estaremos avaliando caso a caso não caso a caso perfeito para definir responsabilidade se é da transmissora se é o terceiro isso de forma alguma a gente pode dar um comando genérico até porque cada caso precisa de uma análise a metodologia de devolução a metodologia caso o terceiro seja identificado responsável pela resolução normativa 454 ele tem que custear a RAP daquele que está impedido a que esse custeio da RAP seja via desconto no máximo de 10% seja dessa forma só a forma o mérito a definição da responsabilidade isso naturalmente tem que ser caso a caso o que não pode acontecer é o que está acontecendo nesse caso concreto já há uma já há uma definição e não está havendo um pagamento a transmissora que ocasionou o agente que ocasionou a não entrada do outro agente que está com suas instalações prontas está aí a mercê de uma lacuna de decisão e a gente nesse caso eu acho que o doutor Rodrigo está se antecipando até porque o consumidor também tem que ser respeitado nesse processo enquanto a gente não define nesse caso que teve a determinação da diretoria para as superintendentes proporem a rede básica tem pago o consumidor tem pago sem de fato usufruir da instalação isso que é importante então com com essa instrução a gente está fazendo essa correção o consumidor deixa de pagar e quem deu causa vai promover o pagamento por isso a importância é que outros casos sejam identificados e subam o mais breve possível já como gostaria de fazer alguma colocação é só na verdade a SFL foi responsável por analisar todos os casos que foram originados desde 2005 de 2011 foi um trabalho bem grande realizado pelo grupo lá responsável por isso foram dezenas de TLPs analisados para verificar se aquele terceiro era responsável ou não verificar a questão do período esse trabalho foi praticamente concluído vários TLPs foram identificados que estavam errados ou que na verdade não poderia identificar como terceiro porque tem um prazo na norma de 30 dias para sanar concluir essa integração então nesse caso não tem terceiro a pagar rápido e outro e quatro casos a gente foram concluídos com base justamente como está colocado por vocês que assinamos ontem as quatro notas técnicas na verdade após recurso deles não com relação a essa metodologia como que vai pagar mas na verdade não eu não me entendo como terceiro então isso a gente analisou no âmbito do recurso exatamente encaminhamos ontem para vocês próxima semana que vem vai estar sorteado algum dinheiro retor-relator que vai tratar quatro casos sem obviamente estar falando da fórmula dos 10% mas isso a SGT quando chegar lá para ela vai operacionalizar dessa forma e aí eliminamos essa questão toda desse passivo que existia entre 2011 e 2018 e a partir de agora vão ser só casos novos que realmente são um quantitativo bem menor essa que era minha preocupação e nesse passivo mas já está tudo bem identificado e os trabalhos foram concluídos e caminhamentos já providenciados e com esse dispositivo eu entendo que a operacionalização para a SGT fica definida aí aqui na diretoria nós vamos discutir caso a caso a responsabilidade isso e a forma a gente já se já dá o comando aqui no item 4 exato deixa eu colocar um outro ponto um ponto adicional aqui para que a gente avalie de repente se a gente pode tentar evoluir nesse sentido porque esse assunto ele é um assunto que ele é muito envolvido na época foi bastante envolvido na definição do responsável tem uma tem uma integração muito forte entre a área de regulação a área de fiscalização e também a área de concessão em alguns casos o que eu estaria sugerindo a gente pensar doutor André senhores diretores porque analisarmos no caso a caso quer dizer vai ser trazido para cá nós vamos avaliar decidir em primeira instância depois um recurso será que nesse caso a gente não poderia pensar é algo parecido com o que nós temos na comissão de processos onde os processos vêm das agências estaduais chega aqui na NEO tem uma comissão interna essa comissão analisa e toma a decisão em primeira instância na realidade quando vem das agências estaduais já tem uma decisão essa comissão ela instrui para a diretoria a diretoria define em última instância o que eu estaria sugerindo aqui a gente pode pensar um pouco melhor no modelo mas era que criaria-se esse grupo entre essas três áreas e a procuradoria daria autonomia para a decisão em primeira instância desse grupo e nós só analisaríamos depois um eventual recurso uma coisa para pensar para de repente dinamizar um pouco esse processo é importante dar fluidez porque é um recurso do consumidor que está sendo pago e a gente precisa fazer a correta atribuição tarifária mas ok então em votação acompanha o relator acompanha o relator também na discussão não do caso concreto porque declaro-me impedido nesse processo me manifestei durante a sua instrução processual então se permanecer aquele último inciso que é o inciso 4 que é de deixa eu me retomar aqui mas aí doutor Sandoval se o senhor está impedido tem que ser impedido em todo o processo acompanha no campo das ideias declaro-me impedido então também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes em função do impedimento do diretor Sandoval por ter lavado o ato desse processo quando superintendente de fiscalização está impedido mas com a unanimidade dos demais votantes proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar a redução da RAP da Mata de Santa Genebra limitada a 10% da receita a ser percebida no ciclo tarifário correspondente a RAP total recebida pela Cantareira Transmissora de Energia de 3 de fevereiro de 2018 até o encerramento da pendência impeditiva de terceiro devendo o saldo devendo o saldo devendo o saldo devedor ser custeado nos ciclos subsequentes atualizado pela variação do índice contratual da Cantareira Transmissora de Energia determinar que a ANES informe a ANEL o montante financeiro recebido pela Cantareira Transmissora de Energia no período referido no item 1 determinar que a SGT considere o montante financeiro referido em 2 no ciclo anual de reajuste de receitas das transmissoras subsequente a emissão do termo de liberação pela ONS por meio da parcela de ajuste a ser aplicada a receita anual permitida da Mata de Santa Genebra e determinar que esse entendimento seja adotado nos demais casos com pendência impeditiva causadas por outras concessionárias de transmissão quando não se aplicar a resolução 841 de 18 de dezembro de 2018 próximo item item 2 processos 48.500.006204 2018-87 e 48.500.00 00.0047 2019-87 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 5ª revisão tarifária periódica da COELSE a vigorar a partir de 22 de abril de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuação DEC e FEC para o período de 2019 a 2023 diretor relatou Sandoval de Araújo feito Alzaneto informa que terá apresentação técnica da área contrato de concessão de distribuição 1 de 1998 anel que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Enel Ceará estabelece a data de 22 de abril de 2019 como data da realização na verdade da efetivação da 5ª revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias as metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 16 de janeiro de 2019 a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao conselho de consumidores nos dias 11 e 16 de janeiro de 2019 a SGT reuniu-se com a concessionária e o conselho respectivamente para discutirem a planilha de cálculo da proposta de revisão com os dados então disponíveis a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD por meio da nota técnica 4 de 2019 de 9 de janeiro de 2019 apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Enel Ceará para o período de 2019 a 2023 as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD mediante a nota técnica 12 de 2017 de 9 de janeiro de 2019 desculpe 19 aqui tá a superintendência de fiscalização econômica e econômica financeira SFF por meio do memorando 5 de 2019 de 8 de janeiro de 2019 informou os valores provisórios referentes à base de remuneração da concessionária atualmente em avaliação pela equipe pela equipe de fiscalização dessa superintendência ou seja os valores considerados são provisórios e encontram-se atualmente em avaliação pela equipe de fiscalização da SFF em 17 de janeiro de 2019 a SGT emitiu a nota técnica 3 de 2019 para submeter à diretoria colegiada a proposta de revisão da Enel Ceará é o relatório apresentação da área pelo especialista Otávio Boa tarde a todos Aqui caracterizando um pouco a área de concessão da Enel Ceará ela atende todos os municípios do estado Ceará com uma população estimada de 9 milhões de habitantes 3,5 milhões de unidades consumidoras das quais 924 mil são consumidores residenciais baixa renda o restante 1,8 milhões residenciais não baixa renda e cerca de 168 mil unidades consumidoras comerciais a receita anual da Enel Ceará está na faixa de 4,6 bilhões de reais a prévia da proposta da revisão tarifária da Enel Ceará conduz a um efeito médio de 11,62% composto por esses itens de custo há uma diferença entre o efeito do grupo A e do grupo B por conta da estrutura tarifária a gente ressalta que os custos de distribuição são os custos no qual se operam as metodologias de revisão tarifária o que difere o processo de reajuste e de revisão tarifária entre esses custos estão os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos que reflete os investimentos prudentes realizados pela distribuidora ao longo do ciclo tarifário agora vou detalhar um pouquinho mais cada um desses itens de custo que levaram a efeito de 11,62% dentro da parcela B os custos operacionais são obtidos por meio de um modelo comparativo entre as distribuidoras no qual é obtido uma faixa de eficiência para os custos operacionais da concessionária no caso concreto os custos operacionais presentes atualmente na tarifa da NLCR estão um pouco abaixo do limite inferior da faixa de eficiência estabelecida pelo modelo em virtude disso é estabelecida uma trajetória para que ao final do ciclo o custo operacional da NLCR atinja o limite inferior estabelecido pela trajetória o impacto na revisão desse aumento dos custos operacionais é de 0,16% outro componente da parcela B refere-se a remuneração de capital que é basicamente tem relação com os investimentos realizados pela concessionária ao longo do ciclo e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital como o doutor Sandoval ressaltou bem a base de remuneração está em fiscalização pela SFF seu valor resultado do laudo de avaliação de ativos valor pré-fiscalização foi de 4,2 bilhões de reais e comparado a base de remuneração da última revisão da COELC realizada em abril de 2005 qual foi 2,6 bilhões de reais percebe-se um incremento do investimento realizado pela concessionária o OEC que a taxa de remuneração ficou exatamente a mesma 8,09% portanto o efeito do aumento da base de remuneração líquida sobre a remuneração de capital nessa revisão da COELC há um aumento de 32,1% em relação à remuneração de capital atualmente presente na tarifa da Enel Ceará que está ocasionando um impacto nessa revisão de 2,8% ressalto novamente que os valores da base líquida estão sendo fiscalizados pela SFF e podem sofrer glosas e ajustes caso necessário outro integrante da parcela B é a cota de reintegração regulatória que tem a ver com a depreciação e amortização dos investimentos realizados pela concessionária e visa recompor os ativos relacionados à prestação de serviço ao longo da vida útil além disso a taxa de depreciação dos ativos também influencia nesse valor a base bruta resultado do laudo de avaliação dos ativos foi de 7,048 bilhões de reais quando comparada com a base da última revisão da NLCRA em abril de 2005 de 4,5 percebemos um aumento de 4,5 bilhões percebemos um aumento do investimento da concessionária e o efeito do aumento da base bruta e da taxa de depreciação na cota de reintegração regulatória foi de 33,7% em relação aos valores atualmente presentes na tarifa da NLCRA esse aumento está ocasionando um impacto na revisão de 1,51% sobre a parcela A o impacto grande foi dos custos de compra de energia dos quais merecem destaque o contrato bilateral que a NLCRA possui com a CGTF o qual aumentou em 11,3% esse contrato é atrelado a três índices GPM dólar e preço dos combustíveis portanto no processo anterior no último reajuste salifário o preço desse contrato era de 271 reais ele foi para 302 reais que está ocasionando um impacto de 2,19% o outro contrato que merece destaque foi os contratos de cotas de garantia física os quais subiram 33,4% em relação ao valor reconhecido no último processo tarifário em decorrência da reavaliação da metodologia da GAG que foi aprovada em julho do ano passado portanto o somatório dos impactos dos contratos de compra de energia foi de 5,31% na revisão da COELSE na revisão também é definido as perdas não técnicas o primeiro valor corresponde ao percentual médio verificado no quarto ciclo da COELSE entre 2014 e 2017 de 10,95% o segundo valor corresponde ao percentual verificado para o ano de 2007 último ano disponível 13,54% e o último valor de 10,52% abaixo portanto dos dois valores anteriores é o percentual resultado da metodologia da ANEL e que está sendo proposto no presente processo tarifário por fim os componentes financeiros estão levando a um impacto de 6,16% o maior deles corresponde a CVA energia que é no presente momento um valor estimado pela ANEL Ceará a SGT ao final do processo de revisão vai calcular e fiscalizar esses valores e chegar muito provavelmente a um valor diferente só um interromper que essa CVA energia que você está colocando que está com o valor elevado 3,59% ela diz respeito àquele valor que estava na tarifa para ser pago de energia nesse ciclo entretanto o custo da energia foi maior aí essa defasagem como tem neutralidade então ficou faltando ainda 173 milhões para serem pagos é o ajuste entre a cobertura tarifária concedida no ano anterior e o custo efetivamente encorrido pela concessionária ao longo do ciclo que inclui o risco hidrológico que inclui o risco hidrológico aquele déficit 4,5 bi que tinha em dezembro de 2017 está incluso nesses 173 milhões tem um arco dele tem tem um pedaço dele e apenas destacar que essa informação que foi repassada pela empresa e a SGT ao longo da audiência pública ao fim do processo tarifário vai verificar se de fato foram os valores verificados a gente está recepcionando a informação da empresa e vai aferir agora no âmbito da audiência pública perfeito então a soma dos componentes financeiros como um todo impactou a revisão em 6,16% um outro item que é definido na revisão é o fator X que é o fator que ajusta a parcela B ao longo dos reajustes entre as revisões tarifárias e captura os ganhos de produtividade a trajetória do custo operacional e a melhoria e a variação dos indicadores técnicos de qualidade técnicos e comerciais de qualidade para a Enel Ceará no presente momento o fator PD que é o que captura o ganho de produtividade está na proposta em 1,21% o fator T que reflete a trajetória dos custos operacionais resultantes da metodologia está em menos 1,03% e o fator Q não está na apresentação mas ele é 0,11% mas vai sofrer alteração até a finalização dos cálculos na proposta final agora mostrando um pouco como estaria a tarifa da Enel Ceará em comparação com os índices oficiais e inflacionários nos últimos 10 anos a tarifa B1 residencial da Enel tem subido 43,4% valor muito abaixo dos valores da variação de GPM e de PCA que ficaram em torno de 75, 76% sobre o ranking tarifário a posição atual da Coelce é a 49ª posição com a tarifa de 492,45 reais por megawatt hora com a proposta a ser submetida a audiência pública essa tarifa que aumenta para 544,32 reais faz com que a Coelce passe a ocupar a 38ª posição no ranking de tarifas o senhor gostaria de comentar esse slide isso obrigado Otávio essa discussão que nós temos feito já reiteradamente em todas as reuniões o quão importante é essa discussão a respeito dos encargos tarifários dos encargos setoriais e a questão da tributação perceba por exemplo aqui no caso da segunda pizza que é contributos que a soma dos impostos dá algo em torno de 30% ou seja quando somamos o custo de distribuição que é o custo relacionado a investimentos na rede de distribuição a manter equipes de corte religação emergência plantão e tudo mais ou seja o serviço do fio nós estamos falando em 22,5% quando incluímos associamos a infraestrutura de transmissão que o estado do Ceará remunera 4,2% quando somamos custo de transmissão e o custo de energia e de distribuição ele é ainda menor do que o que está sendo pago por tributos no estado do Ceará quando nós colocamos o custo de energia que é exatamente o produto fim que o consumidor do estado do Ceará utiliza que é a energia elétrica para o seu conforto para os seus processos industriais e tudo mais em torno de 34% ou seja praticamente a mesma quantia que é pago em tributos então perceba que nesse caso aqui é um caso muito característico onde o estado tem claro todas as suas motivações políticas públicas mas o custo hoje de energia elétrica do estado do Ceará ele é praticamente um terço é pago em impostos então essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui muito clara para os senhores diretores para quem nos assiste aqui na Anel e também para quem nos assiste pela internet SRD vai dar continuidade à apresentação no tocante aos limites de qualidade boa tarde a todos até lado ao processo de revisão tarifária tem o processo de revisão dos indicadores de continuidade DEC e FEC esse gráfico representa tem três informações básicas nós temos indicadores apurados de DEC nas barras nós temos a linha escura os limites já estabelecidos e a linha clara os valores dos limites propostos para os quatro anos seguintes isso estabelecido em horas nós podemos verificar que a Enel Ceará historicamente sempre apurou abaixo dos limites mesmo em 2015 quando teve um ano ruim para distribuição e podemos ver por os anos seguintes que ela mantenha que os limites estabelecidos mantém a trajetória de queda dos valores dos limites de DEC esse próximo slide é interessante porque ele compara os valores dos limites da Enel Ceará que estão nas barras cinzas com os valores dos limites das outras distribuidoras do Nordeste nós podemos verificar que os limites da Enel Ceará estão entre os menores das suas semelhantes isso é interessante porque mesmo ela apurando sempre abaixo dos limites mesmo com os limites sendo os menores da região ou seja a qualidade percebida pelo consumidor do estado do Ceará ela ela situa-se entre uma das entre a melhor na região Nordeste podemos resumir que sim o FEC de forma análoga ao DEC agora nós estamos falando de ocorrência das interrupções historicamente a Enel Ceará também sempre apurou abaixo dos limites e o apurado nas barras a linha escura os limites estabelecidos e o claro os limites propostos dos próximos quatro anos sempre apurou abaixo e os limites propostos também mantém aquela teletra de queda para os anos seguintes e da maneira análoga ao DEC nós podemos ver que os limites estabelecidos para o FEC da Enel também se situam entre os menores das suas semelhantes ou seja ela mesmo tendo os melhores limites apura abaixo desse limite estabelecido para encerrar esses são os valores das compensações efetuadas aos consumidores por transgressão dos indicadores individuais de continuidade podemos ver que os valores variam em alguns anos principalmente em 2015 houve aquela alta acompanhando os indicadores de DEC e FEC houve aquela redução nos anos seguintes e aguardando os valores de 2018 serem encerrados para poder verificar essa trajetória essa tendência da Enel Ceará nós podemos ver as barras em azul é a quantidade de compensações efetuadas e a linha vermelha os valores monetários em reais das compensações efetuadas aos consumidores bom era isso obrigado procuradoria bem senhor diretor geral primeiro queria parabenizar aqui as áreas técnicas pela exposição com tanto número mas ainda assim a procuradoria conseguiu compreender eu acredito na sua totalidade a procuradoria ela vai participar muito de perto desse processo eu peço permissão já a diretoria as áreas técnicas porque desde que eu cheguei é o primeiro processo de revisão tarifária e para cada ciclo de revisão tarifária eu imagino que há sempre aperfeiçoamentos no PRORET então é imprescindível esse acompanhamento para e passo eu estava me lembrando aqui que em 2012 eu tive a oportunidade de ir a Fortaleza para participar da sessão presencial da audiência pública inclusive o senhor era o diretor relator e ali ficou muito claro que a sociedade civil do Ceará ela é muito forte muito presente ela contribui de forma muito positiva no processo de revisão tarifária então nós também devemos estar presentes para acompanharmos e participarmos ativamente desse processo perfeito senhor procurador geral desde já está convidado para a sessão presencial que ocorrerá dia 14 de fevereiro de 2019 vou passar aqui para a leitura do dispositivo e antes de mais nada eu gostaria de agradecer ao Otávio pela exposição a apresentação tanto do Otávio como do Mairo foi muito bem elucidativa acho que ela acho que nós desde final do ano passado nós inauguramos essa forma de comunicação com a sociedade e na minha percepção tem sido bastante efetiva na apresentação nós conseguimos simplificar o que de fato é uma mensagem às vezes muito árida muito fechada por exemplo nós conseguimos deixar muito cristalino aqui que os impostos são uma carga impactam de forma decisiva os processos tarifários esse em especial pelos números que apresentamos os encargos setoriais eles respondem por deixa eu me confirmar aqui cargos setoriais com imposto 9.3% ou seja aproximadamente 10% da conta de energia do cearense percebemos também que historicamente considerando os 10 anos a tarifa ela está mais baixa a conta de energia a tarifa acumulada está mais baixa do que os índices oficiais de inflação e o próprio posicionamento da conta de energia elétrica do estado do ceará dentro das distribuidoras mostra que a posição não 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 consiste das tarifas das tarifas mais elevadas agora um ponto principal para destacar é que os números apresentados aqui são números provisórios eles são preliminares ainda haverá um processo de refinamento que está acontecendo hoje com a equipe de fiscalização econômica financeira que está avaliando os laudos de ativos da distribuidora e também posteriormente ao receber os dados de compra e venda de energia elétrica a SGT vai bater esses números então passando aqui ao dispositivo que é diante do acime exposto e do que consta dos processos 48500006204 de 2018 e 48500000047 de 2019 voto por item 1 instaurar audiência pública no período de 23 de janeiro a 9 de março de 2019 com reunião presencial em Fortaleza em 14 de fevereiro de 2019 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta preliminar referente a quinta revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 22 de 4 de 2019 uma pequena retificação item 2 propor os limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2019 a 2023 é o voto em discussão bom então só reforçar o que o relator já pontuou esses são números preliminares como vocês puderam depender da apresentação alguns números foram repassados pela empresa e precisam ser escrutinados pelas áreas da ANEL então para isso que se dá a audiência pública e colocar também elogiar a área e a forma de apresentação que nós evoluímos desde o final do ano passado seja uma maneira muito mais didática de apresentar para a sociedade e apresentar aqui para os que acompanham a nossa reunião a formulação do processo tarifário da ANEL do Ceará ou seja ficou muito mais fácil acompanhar diante da apresentação gráfica de uma explicação mais didática do que aquele árido voto que era o que se costumava fazer e destacar alguns pontos nesse processo tarifário primeiro fazer a questão da abordagem que o relator bem explorou no que diz respeito a composição do gráfico pizza então se a gente pega uma média Brasil tributos os federais e os estaduais estão na casa de 27% aqui no Ceará é um pouquinho mais porque o CMS do estado é elevado está dando 29% então os tributos geralmente respondem por uma parcela é bem alta da tarifa de energia na média Brasil a parcela que vai para distribuição é de 16% ou seja e o tributo de 29% então é um tributo muito maior do que o que vai para a distribuição então um dos componentes que contribuem também para elevar a tarifa é a questão do ICMS como podemos ver no caso do Ceará o ICMS ele apresenta um valor elevado agora também cabe uma análise do ponto de vista de como é que está o comportamento tarifário no último período então se a gente faz uma análise de 2009 a 2019 os últimos 10 anos a gente observa que a tarifa B1 residencial aumentou 43,4% o Otávio destacou bem isso em sua apresentação e os indicadores inflacionários subiram mais o GPM 75 e o IPCA 76% fazendo uma análise mais abrangente no que diz respeito a qualidade do serviço a gente observa com os dados apresentados que a qualidade prestada no estado do Ceará ela é boa a concessionária apresenta os índices as metas ou seja os limites de qualidade mais baixo do estado do Nordeste e quando a gente apura o dado a concessionária ainda apura os valores abaixo da qualidade que a agência reguladora requer tanto no DEC quanto no FEC então por esses dados a gente pode inferir que a qualidade prestada do serviço prestado no estado do Ceará é boa ou seja a concessionária vem atendendo a qualidade exigida pela agência reguladora agora nós temos aqui o desafio da tarifa e quando a gente esse momento de revisão tarifária é o momento em que a NEO consegue de fato participar um pouco mais porque as regras da regulação se operam no momento da revisão tarifária diferente de um caso de reajuste que é apenas correção de valores e no que diz respeito aqui a parcelar a gente observa uma redução de encargo capitaneada sobretudo pelo término daquele recolhimento da CDA Energia que foi aquele empréstimo feito em 2013 capitaneado pelo decreto 7891 esse empréstimo ele termina agora em março de 2019 e é o principal ponto que contribui para desafogar os encargos e encargos negativos a transmissão também apresenta um valor negativo nós temos os valores do ciclo tarifário que foi aprovado que iniciou eficácia em julho de 2018 e em função disso a gente conseguiu uma redução na transmissão e o desafio aqui no Ceará no que diz respeito a parcela A é a energia a energia teve um aumento significativo de 5% e 31% já foi apresentado os itens e um deles é a questão do novo valor reconhecido nas tarifas dos contratos de cotas que em função da GAG foi elevado isso aí capitaneia um aumento no valor da energia na parcela B a gente vai fazer um trabalho grande que agora se opera as regras da regulação e isso vai ser discutido na audiência pública e tem também o financeiro que perturbou bastante as tarifas de energia elétrica no ano de 2018 e a tendência é que no ano de 2019 ele não tenha a mesma pressão tarifária porque nós terminamos o ano de 2017 com um déficit de 4,5 bilhões de reais para custear a geração de energia e esse valor foi todo inserido na tarifa das concessionárias no ano de 2018 na forma em grande medida de financeiro em 2019 esse déficit do que em 2017 foi 4,5 bilhões em dezembro de 2018 representou um bilhão de reais então é um valor bem menor do que foi colocado nas tarifas ao longo de 2018 é o que vai ser colocado na tarifa ao longo de 2019 e temos também o advento de um outro fator que não vai afetar a COELS pelo fato de não ter energia de Itaipu mas o dólar que em 2018 era valorado em 2017 foi valorado a 3,20 em 2018 a 3,80 então funcionou pressionando a tarifa para cima agora em 2019 ele tende a cair ou na pior das hipóteses ficar estabilizado na média de 3,80 então também não teremos essa pressão para ser suportada pela tarifa pressão do dólar ao longo do ano de 2019 e teremos agora então a audiência pública que será realizada a audiência pública presencial que vai ser realizada em Fortaleza no dia 14 não é isso o Sandoval relator da matéria é 14 de fevereiro então o relator certamente vai estar presente com a equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica para discutir com as autoridades locais dos consumidores de energia lá em Fortaleza esse processo tarifário só um outro esclarecimento de fato a concessionária a Enel ela não participa das cotas de Itaipu então não é afetada pelo dólar mas a fixação do preço da CGTF que é uma portaria interministerial considera o dólar então ainda que há um impacto ainda que indireto no preço e corresponde ao mix esse contrato da CGTF corresponde a quase um quarto esse contrato bilateral a quase um quarto de toda a energia comprada pela Enel do Ceará só uma complementação diretor-geral a situação colocou no déficit de 4 bilhões e meio final de 2017 e 1 bilhão em 2018 essa melhora redução do déficit não foi por uma melhora do cenário hidrológico pelo contrário o cenário hidrológico em 2018 foi extremamente severo foi por causa de uma melhoria que a Enel promoveu nas bandeiras tarifárias que capturam de forma mais adequada tornando a cobrança dela e o acionamento mais aderente às despesas com a geração de energia feito muito bem colocado então os valores das bandeiras no mês a mês permitiram atenuar e era isso que se queria com o mecanismo então a gente mostra a eficácia do mecanismo ao longo do ano de 2018 o que fez o ideal é que seja zero mas o desafio ficou muito menor de 4.5 bi em dezembro de 2017 para 1 bi em dezembro de 2018 então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da Enel por unanimidade decidiu instaurar audiência pública no período de 23 de janeiro a 9 de março de 2019 com reunião presencial em Fortaleza no Ceará capital do Ceará no dia 14 de fevereiro de 2019 que 9 de março é um sábado a gente poderia seguindo a sugestão que o relator fez para o diretor Efraim deslocar para segunda-feira dia 11 de março então fica de 23 de janeiro a 11 de março com reunião em Fortaleza no 14 de fevereiro para acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta preliminar referente à quinta revisão tarifária periódica da Enel Ceará que vai vigorar a partir de 22 de abril de 2018 e propôs limite também dos indicadores de DEC e FEC para o período de 19 a 23 é o voto esse era o último processo inscrito na nossa pauta tem mais uma uma pequena informação sobre o item da revisão da 482 a data da audiência pública em Fortaleza atendendo a sugestão do diretor Sandoval 11 de abril então 11 de abril fica registrado em ata secretário é a reunião em Fortaleza a reunião presencial para discutir o mecanismo de geração distribuída bom então esse era o último item da pauta declaro encerrada a primeira reunião pública ordinária da diretoria da Anel do ano de 2019 obrigado bom almoço e boa tarde a todos e boa tarde a todos e boa tarde a todos